Ele é um grande participante das artes plásticas aqui de São Paulo e do Brasil, e fora do Brasil também. Ele é professor hoje da FAO, nosso vizinho para lá, depois foi curador de vários museus aqui do Brasil, Museu de Arte Moderna do Rio, Instituto Homemotec de São Paulo. E hoje ele está no Museu de Arte, Museu Oscar Niemeyer, lá de Curitiba, e está tentando organizar aquele museu realmente como um museu, porque até agora ele funcionou muito bem assim, mas não realmente como um museu. Então, ele está lá com essa função específica de torná-lo um grande museu. E o Agnaldo, ele já foi curador da Bienal, da Bienal de 2010, ele foi curador e tem participado de cursos no Brasil, fora do Brasil, aqui em São Paulo, tem dado aulas especiais em vários lugares também. E hoje, então, ele vai falar basicamente sobre uma exposição muito importante que houve aqui em São Paulo, que foi no final da década de 1940, que foi a exposição Abstracionismo e Figurativismo, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que acabava de ser aberto. E essa exposição, inclusive, trouxe um debate muito interessante, esse duelo de abstracionismo que acabava de chegar no Brasil e Figurativismo, era uma coisa que era uma discussão muito ativa que havia aqui em São Paulo. E, inclusive, um pouco por causa disso também, é que nasceu a ideia de se fazer a Bienal, pelo próprio pessoal do Museu de Arte Moderna, Titilo. Fazer a exposição, a Bienal, uma exposição internacional aqui em São Paulo. E, então, a gente está pedindo hoje para o Agnaldo falar dessa exposição especificamente e do desenrolar da Bienal, que durante 60, quase 70 anos agora, tem acontecido de dois em dois anos, com pequenas interrupções, mas tem se desenvolvido aqui durante esse período do mundo todo. E sempre foi uma fonte, uma forte fonte de informação e inspiração dos artistas brasileiros, dos críticos aqui do país, e que, então, permitiu que o Brasil estivesse mais ou menos antenado junto à arte que se desenvolvia no mundo. Então, eu queria passar a palavra ao Agnaldo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao Instituto de Estudos Avançados, ao Martin Grossman, diretor, e aqui é o meu amigo, meu grande amigo Ricardo Otaque, com quem eu trabalho perto de 30 anos. Posso até dizer que eu comecei, ele assistiu o meu trabalho como crítico e como curador. Ele assistiu toda a minha trajetória, que eu comecei mais tardiamente, ao menos uns 10 anos depois de formado como arquiteto. Então, é um prazer estar aqui, Ricardo, podendo conversar com você. Eu vou fazer do seguinte modo. Eu tenho uma fala esboçada e o Ricardo, até onde entendi, está funcionando meio como debatedor. Então, você fique à vontade para me interromper e pedir um esclarecimento, alguma coisa que você julgue que seja oportuno para a plateia. E, encerrando, a gente abre-se para a plateia para que haja para eventuais comentários e dúvidas, questionamentos, enfim. Esse tema do figurativismo, o abstracionismo, que é rigor, alude diretamente ao começo, à introdução da arte moderna no Brasil, especialmente a arte abstrata, que é uma vertente da arte moderna, que só foi explorada aqui no final dos anos 40. Começou a ser explorada no final dos anos 40. E não era nem via abstração geométrica. E isso coincide com a fundação dos museus de arte moderna. O que é aqui em São Paulo. Aconteceu em 1948, no final de 1948. E no Rio de Janeiro, no começo de 1949. Essa exposição que inaugurou, ela começou aqui e aí foi para lá. Foi uma exposição organizada. O museu era do estilo Matarazzo, ele que fundou. Depois, ele convidou o Léon Degas, que foi o crítico que foi convidado, crítico francês, para realizar a primeira exposição. E a primeira exposição, naturalmente, ela dava o norte. Ela orientava o debate. Mas a ideia do Museu de Arte Moderna era muito interessante, porque era o compromisso com o presente e com o futuro. Porque os museus de arte moderna, como o Museu de Arte Moderna do Nova Iorque, sempre levantou controvérsia suspeita, na medida em que você abrir um museu para a arte moderna significa você avalizar a arte moderna. E é complicado você avalizar alguma coisa que está em penoprocesso. Então, isso pode ser estendido para hoje. Os museus compram copiosamente obras que estão sendo produzidas agora. Talvez não aqui no Brasil, mas fora daqui, certamente. Aqui, especialmente, o Mande, São Paulo, talvez, a Pinacoteca, agora. E é complicado, porque se o museu é o lugar das obras paradigmáticas, de obras importantes, obras referenciais, tão referenciais que elas merecem estar fora de circulação e colocadas à vista do público, para que o público possa compreender, então, para onde está indo, quais são as obras mais representativas, não deixa de ser uma jogada muito arriscada, porque você não sabe qual será o juízo sobre essas obras daqui a alguns anos. Então, até acontece de vários artistas cujas obras são compradas deixarem de ser artistas. Isso acontece com muita frequência. Então, você não tem garantia de que isso vai acontecer. Mas, para falar do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Rio de Janeiro, e desta exposição, é preciso comentar o que estava acontecendo e, antes de mais nada, também chamar a atenção que a nossa historiografia, de um modo geral, ela é meio ligeira, a historiografia de arte, ao apontar o Museu de Arte Moderna do Rio e de São Paulo, São Paulo e Rio, como sendo as primeiras instituições voltadas à arte moderna. Porque, a rigor, o Sérgio Melia, quando era diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo, hoje a Biblioteca Amaro de Andrade, foi quem criou a primeira coleção de arte moderna, quem se ocupou disso. Ele próprio, um poeta modernista, um escritor, um crítico literário, bastante agudo, bastante interessante, ele entendeu que o melhor a fazer seria comprar, porque seria importante que fosse feita também compras de obras modernas, obras afinadas com a biblioteca, portanto, obras em papel. Essa é a razão pela qual temos lá, por exemplo, o livro Jazz, do Matisse. Isso foi compra do Millier. Como também obras do Leger, enfim, tem gravuras. Isso vem em data daí. Em 1947, surgiu o Museu de Arte de São Paulo, criação do Assis Chateaubriand, com Pietro Maria Bardi à frente, e fazendo compras pela Europa, que o Bardi era profundo conhecedor, da localização de obras. E era um museu que tinha uma pretensão, uma grande ambição, coroada disso, posso dizer, que era de constituir um acervo do renascimento a, pelo menos, o impressionismo. Isso ele fez. É um museu, não que seja uma coleção tão extensa, mas ela surpreende pelo rigor das compras. Ainda que exista um debate sobre a procedência de certas peças, mas, no geral, é um museu muito bom. Não faz feio em lugar nenhum. Tem grandes peças, é muito importante. Em 1948 vai surgir o Museu de Arte Moderna. E a sensação é que o Museu de Arte Moderna, claro, ele nasce também por conta de toda uma política de boa vizinhança da América do Norte. E, nesse sentido, Rockefeller foi muito importante nesse passo. Até porque a família de Rockefeller é uma das cofundadoras do Museu de Arte Moderna. Então, eles sempre souberam usar a arte como moeda de troca para aproximações. E ele, então, joga com isso e, especialmente, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro se beneficia dessa ação. Isso é narrado pelo professor Tota, por exemplo, pela professora Maria Arminda, contando, são historiadores importantes na reconstituição desse panorama cultural e na importância da cultura num projeto de emancipação intelectual do país, enfim. Tem detalhes interessantes, porque a sensação é que, se o Titilo Matarazzo é o autor responsável pela fundação do Museu de Arte Moderna, a sensação que se tem é que ele ficava de olho no que o Assessor Dobriand estava fazendo. Não é nada diferente do que acontece hoje. E o Pierre Bourdieu, em seus textos clássicos, já clássicos a essa altura, sobre a teoria do campo, a importância de construção de um campo, quem são os agentes interessados, aqueles que usam a arte, a cultura, como moeda de troca para poder se projetar socialmente. Então, nesse sentido, o Titilo e o Assis Chateaubriand estavam marcando o seu espaço. Um era industrial, Titilo, o outro era um homem das comunicações, Assis Chateaubriand. O que é curioso é que isso é um tópico pouco estudado. Era que um era nordestino, que é uma proveniência muito rechaçada, repelida, sempre foi, até hoje, aqui em São Paulo, especialmente pela aristocracia cafeira, alvo de discriminação. Muito embora fosse milionário, mas não importa. Aqui no Sul tinha isso, como tem ainda. E o Titilo Matarazzo, embora viesse de um segmento, viesse da Itália, com recursos, ainda assim era um italiano. E, é claro, a gente vê pelas novelas paulistanas, do Augusto Alcântara Machado, era um carcamano, conquanto tivesse muito polimento. Então, é muito curioso que a cidade de São Paulo deva a um nordestino e um italiano seus dois museus mais importantes. O que é mais interessante ainda é que o Titilo casou-se com a Yolanda Penteado, que era um membro da elite cafeicultora. Portanto, justamente, o extrato social que rejeitava os carcamanos. E, ao que consta, o Assis Chateaubriand era encantado pelos dotes da dona Yolanda Penteado. Como se vê, ambos, de algum modo, disputavam a primeira dama do café, uma mulher muito culta, amiga dos modernistas de primeira hora, uma mulher muito importante. Titilo Matarazzo levou a palma, casou-se com a Yolanda e deu de presente para ela de Natal, de casamento, aliás. o autorretrato do Ameidel Modigliani, que hoje está no acervo do MAC, que é da Universidade de São Paulo. É muito interessante. Então, nesse um, olhando para o outro, enquanto Titilo deu para a cidade de São Paulo o passado, que a cidade de São Paulo não tinha, porque não tinha nenhum museu, nesse sentido, como havia museu, era um museu da academia brasileira, portanto, era provinciano, com qualidade, indevitavelmente, porque a nossa Pinacoteca tem obras do século XIX e são obras muito boas. Mas ele deu um passado, deu uma produção internacional do passado. E aí o Titilo constrói o museu olhando para o presente e para o futuro. Então, é uma demarcação muito clara, o que não quer dizer que o MASP não tivesse uma atuação com a arte contemporânea, porque tinha, muito forte. Bardi era um homem muito atento à produção contemporânea. E, aliás, a história recente não está fazendo jus à importância que o Bardi teve para São Paulo, para o Brasil. Curiosamente, as luzes hoje estão lançadas para a mulher dele, Lina Bo Bardi. Lina Bo, indubitavelmente, uma grande arquiteta, uma grande gestora cultural, uma grande pensadora da cultura, mas não menos importante, não mais importante do que o marido, do que Petro Maria Bardi. Porque a concepção dele para o MASP, como ele entendeu o MASP, como ele se relacionava com o meio, eu lembro, por exemplo, Nelson Lerner, contando que no fecho da Galeria Rex, Bardi estava lá dentro, convidado por eles, para o Wesley, Geraldo de Barros, Nelson Lerner, porque era um aliado. Lembre-se que, na abertura do MASP, na série da Avenida Paulista, a exposição que estava no piso térreo, do lado de fora, ao resto do chão, na calçada, era o playground do Nelson, que, recentemente, foi exposto no MASP. Então, o Bardi tinha essa relação, expôs muita gente boa e abria o museu para todos os debates e tendências até criar, inclusive, durante um curto tempo, mas foi fundamental, a escola do MASP, que foi um instituto que foi muito forte, de onde saiu o Wollner, entre outros designers, gente que foi para a UNE, e foi muito importante a escola. Mas o MAM também foi muito importante, claro. Embora, e assim como o MASP todo nos ombros do Assis Chateaubriand, o MAM, por sua vez, era carregado, capitaneado pelo Titilo Matarazzo. Aí é organizada a exposição de abertura, que, é claro, é um importante passo e ela é um marco. Não se abre uma instituição com qualquer exposição. E essa exposição, ela nitidamente, ela queria atualizar o Brasil, pelo menos São Paulo e Rio, do que estava acontecendo em termos internacionais, por assim dizer. passava por ela, por essa exposição, quer dizer, subjacente, o escopo da exposição era essa atualização, uma visão direita e pedagógica, muito embora não no sentido linear, não era nada trivial, foram bons artistas escolhidos. então chamaram o León Degas, que também fez compras para o Titilo, mas o Titilo valia-se para as compras do Alberto Manelli, do grande pintor Alberto Manelli, que comprava tanto na Itália quanto comprava na França. E aí você, por conta disso, inclusive, você entende por que o MAM que tem obras tão extraordinárias e elas são muito afinadas, enfim, autorretratos, paisagens, você tem uma seleção muito criteriosa, porque tinha o Alberto Manelli por trás. Então tem De Quiricus impressionantes, só esse Modigliani é uma loucura, como ele é extraordinário. Tem o autorretrato do Chagall, o autorretrato do Modigliani. No caso do Modigliani é até mais impressionante, porque foi a última obra que ele pintou e foi o único autorretrato que ele fez. Então é uma obra inigualável. Ele fez vários retratos, o Masp, salvo engano, tem cinco, pois o Modigliani do Mar, que embora seja um, é mais importante do que os cinco do Masp. E os do Masp são lindos. A exposição, ela então chamava do figurativismo ao abstracionismo. O que traz tem um tom tanto quanto capricioso. Do figurativismo ao abstracionismo, você pode entender isso simplesmente como um leque. Você pode entender também que era figurativo, mas agora a nova onda é o abstracionismo. Claro, Degas falava isso dentro de uma Europa onde a abstração havia chegado com força. Estamos falando do pós-guerra. Claro que você tinha os artistas da Escola de Paris, vários deles figurativos, mas os novos artistas estavam interessados na abstração e na abstração informal, lírica, gestual, que aqui você tinha nos anos 50. Gente como Flexor, Yolanda Moali, a primeira Tomi Otaque, e aqui no Brasil não se tinha notícia disso. Aqui o figurativismo imperava, dava as cartas efetivamente. Portinari à frente com Dica Valcante e o Portinari como me contou o Atzibucão. O Atzibucão foi assistente do Portinari na pintura da capela de Pampulha. E aí o Portinari dizia que ele era o Marechal, que o general era o Di. Aí ele abaixando as patentes dos artistas todos, mas era Pancete, era Major, até chegar Sargento, Cabo e Soldado Raso, enfim. Ele tinha muito claro. E os abstratos eram carta fora do baralho, eles nem pensavam nisso, aqui não haviam emplacado, porque você... É muito curioso, quer dizer, a ditadura no momento em que ela entra, toda a esquerda, ela, bom, é meio que sublimada, vai para a clandestinidade, e seja como for, a esquerda apoiava a arte figurativa fortemente. Apoiava a arte figurativa na medida em que ela era comunicável, enquanto que, em princípio, a arte abstrata, ela não seria comunicável, seria a expressão de um hedonismo, seria a expressão de um estado de espírito, portanto, era uma pintura sem maiores consequências do ponto de vista da sua inserção social. Não que essa postura da esquerda não tivesse suas dissensões internamente. É só lembrar no âmbito da literatura o debate entre Graciliano Ramos e o resto. chamavam Graciliano Ramos de um realismo psicológico, ele ficava furioso com isso. E o grande autor, segundo a esquerda, dessa tendência realista era D'Auxílio Jurandir, que praticamente não deixou rastros, enquanto que o Graciliano só cresceu. Mas, em relação à arte abstrata, havia essa acusação. São os alienados, não há importância alguma no trabalho que eles fazem, estão desconectados do mundo, é uma pintura pequeno-burguesa, e, portanto, ela não deve ser levada, promovida, até porque ela não tem parâmetros claros, e por aí vai. A professora Aracinha Amaral, ela também tem textos deliciosos sobre isso, falando das brigas entre os primeiros abstratos e os figurativos. E, quando fala briga, é muito curioso, porque os caras saíam no tapa. era um tempo onde as posições eram muito polarizadas e defendidas acerbamente. Não havia possibilidade de você ser mais relaxado. Não, os caras defendiam pontos de vista e aí eles eram muito radicais, muito enfáticos na defesa de pontos de vista. É só a gente ver, por exemplo, o manifesto Ruptura, que é de 52 e é o manifesto encabeçado pelo Valdemar Cordeiro. Isso fica muito nítido. É a abstração geométrica. Ele desce o sarrafo no naturalismo, na pintura naturalista. Da Vinci foi grande no seu tempo, mas agora a questão é outra. E, ao mesmo tempo que ele fala que estamos contra essa pintura verista, essa pintura que pretende ser uma representação do visível, isso está ultrapassado e é ultrapassado. Já cumpriu o seu sentido histórico, não é o nosso tempo fazer isso. E também, o que é importante, eles falam, não é só contra o naturalismo, o naturalismo errado das crianças, o naturalismo dos loucos, porque naquela altura você já tinha instituições que estavam interessados nos alienados, numa derivação da arte bruta, e aí a doutora Anís da Silveira é importante nesse papel, eles falam que nada disso interessa, o surrealismo não interessa, como também não interessa a pintura abstrata e informal, que é a expressão do hedonismo, do estado de espírito do artista. Então, você tem a abstração, mas a abstração briga contra o figurativismo e, ao mesmo tempo, ela briga entre si, porque são duas vertentes. Então, é o caso de se dizer que as tendências abstratas brigavam na cozinha e entravam abraçadas na sala porque faziam frente ampla contra o inimigo comum que é o figurativismo. Isso sim, seria ultrapassado, sem sentido, esse tipo de coisa. Então, do figurativismo ao abstracionismo, por que é capricioso? Porque também tem a ideia de que uma coisa é o passado e nós vamos mostrar para você o presente. Porque figurativismo, todo mundo sabia o que era. Já imperava, imperava. Portanto, estava solando na situação do panorama cultural. E a abstração chegava trazida pelas mãos de Léon Degas, pelas mãos do Museu de Arte Moderna. Agora, o detalhe, e aí que ficava claro que era capricioso, que era capricioso, o título, é que, embora a exposição chamasse do figurativismo ao abstracionismo, não havia obra figurativa. Então, ficava muito evidente que era só para divulgar a abstração mesmo e que o figurativismo já era. Isso não impediu o Museu de Arte Moderna de fazer exposições de artistas figurativos. Continuou expondo. Mas, seja como for, o compromisso com o futuro estava dado pela abstração. O único artista brasileiro que participou dessa exposição foi Cicero Dias, que, na altura, já era um pintor que estava fazendo uma abstração geométrica. Ele comparece nessa exposição. Mas, no geral, artistas estrangeiros. E a abstração em suas várias vertentes, geométrica e não geométrica, assim, dita informal, enfim, matérica, tinha essas variações todas. O MASP, por sua vez, é onde que Rankin realiza a primeira exposição do Max Bill. então, mostra também o comprometimento do MASP, até porque MASP estava muito sintonizado com a vertente abstrato-geométrica. Não é à toa que monta uma escola, um instituto dentro, que era uma escola de design, basicamente, que era exatamente no design que estava a grande escora da abstração geométrica. Nós não somos alienados em absoluto. Nós queremos estetizar o mundo e, para isso, temos que fazer uso da máquina. Então, isso é um credo que vem dos construtivistas soviéticos, que vem dos neoplásticos, lá da década de 20, e que no Brasil encontra um solo propício nos anos 50. Então, em lugar de ficar fazendo pintura para a parede, nós queremos fazer móveis, nós queremos fazer objetos, nós queremos fazer da colher ao avião. E a começar pelo cartaz, portanto, nas artes gráficas, no design gráfico, naquilo que se chamaria depois de design gráfico. Se vocês lembram, o Manifesto Ruptura, ele usa no corpo do texto letra sem serifa e o Ruptura é em caixa baixa, escrito, enfim, tem ali uma série de procedimentos que já são indicativos do que eles estão abraçando, onde é que eles pretendem chegar. Eles vão acabar o Manifesto falando do caráter racional, do caráter argumentativo, e que arte não era opinião, nós somos contra a opinião, enfim, o que nós queremos é uma coisa que tem fundamentação. Então, o figurativismo, ele foi, nesta exposição, ao menos, ficava evidente que ele já não estava mais sozinho e que a produção mais atual que era apresentada no Brasil, porque no exterior você continuava tendo manifestações de toda a ordem. Muito embora, nos Estados Unidos, a coisa soaria diferente, porque, por exemplo, Hopper é um artista que sofre muito com a aparição, com o crescimento, com a irrupção da arte abstrata. Agora, nós também cometemos um anacronismo seríssimo quando analisamos os anos 50 e ficamos falando dos norte-americanos, porque ninguém estava olhando para o norte-americano naquela altura. Eles faziam arte de muita qualidade, já indiscutivelmente, mas ninguém olhava o norte-americano. Eu lembro de um comentário do David Sylvester, um grande crítico inglês, onde ele confessa, só começamos a olhar, ou ele, ao menos, para os artistas norte-americanos a partir de meados dos anos 50. É a mesma coisa quando se diz aqui que o Brasil nos 50 era concreto. Não era concreto. Essa é a leitura que se faz a posteriori. Naquele tempo, não. Tanto é que Mab fez muito mais impacto, por exemplo, do que o neoconcretismo no seu tempo. ele ganha a Bienal, faz o diabo. As pessoas também não entendiam muito qual é o interesse. Muita gente discutia isso. Por que essa abstração geométrica que aconteceu nos anos 20, na Europa? Aqui no Brasil, qual é a finalidade disso? Seja como for, há uma atualização. É essa ideia do Museu de Arte Moderna. Ele vem atualizando. Olha, essas são as novas questões, são as novas vertentes, são as novas tendências, esses são os novos artistas. Então, vamos nos atualizar, é por aí, e vamos tornar o debate mais intenso. Vamos aprofundar o debate, vamos colocar novos pontos de vista. Então, abrindo espaço para o experimentalismo. Basta lembrar que, por exemplo, a Bienal de São Paulo, que é criada em 1951, quer dizer, a primeira edição, ela abre as portas para o Palatinec. O Palatinec se inscreve com uma obra que liga na tomada, que são aqueles aparelhos cinecromáticos. Então, você tem no estatuto da instituição, da Bienal, que você podia apresentar pintura, escultura, desenho e gravura. E o cara vem com uma obra que liga na tomada. Quer dizer, foi desclassificado, porque não cabia dentro das categorias existentes. E sabe-se que depois, com a não vinda da delegação do Japão, se não me engano, Mário Pedrosa, que estava no júri, insistiu para que o Palatinec entrasse. Aí vem o júri de premiação e dá uma menção honrosa ao Palatinec. Ele nem tinha entrado na primeira versão. Então, a Bienal, ela entra, porque você tem Mário Pedrosa, que já era uma personalidade, era um homem muito atento ao que estava acontecendo. Foi, talvez, o grande crítico que o Brasil produziu. Até hoje, tem sido o maior, mais importante, mais influente e foi presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte. Num momento muito importante em que o debate rolava e ele chegou a chefiar Bienais. Muito bem. Aí, o Titilo Matarazzo cria o MAM em 1948 e ele sugere-se a ele que por que não se faz aqui no Brasil, porque ele também estava preocupado com o seguinte, eu não vou poder comprar obras para mostrar o que está acontecendo. Então, a ideia é fazer uma exposição bienal a exemplo do que acontece na Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza foi inaugurada em 1895, como se sabe. Ela foi inaugurada com a perspectiva de apresentar o que os países estavam produzindo em termos de arte. Como se sabe também, as feiras universais apresentavam obras dos mais variados campos da produção, obras tecnológicas, produtos do desenvolvimento científico e também arte. A arte era um pedaço do programa de um evento muito maior. E a Bienal de Veneza nasce só aquilo que é exceção, que é alguma coisa deslocada, passa a ser prevalente. Ela vai mostrar fundamentalmente artes plásticas, só artes plásticas. Criado um pavilhão que é naquele Jardim de Veneza. E aí, a cidade de Veneza fez isso com a perspectiva de não se transformar num parque temático do Renascimento e antes disso, que basicamente era o que ela era. É uma cidade do passado, não se constrói em Veneza praticamente. Mas seria interessante que ela mostrasse o futuro, tendo esse pé no futuro. Esse tipo de, claro, que é Bienal, porque a cada ano fazer isso, quem tem fôlego. E ela acentua esse papel cultural na década de 30 quando entra com a mostra no alto cinema. vai mais adiante quando, em 1980, organiza a primeira Bienal de Arquitetura, que vai alternar o ano com a Bienal de Artes Plásticas. E hoje você tem mostra de teatro, mostra de dança, mostra de música. Então, ela está cobrindo todas as artes. Mas, naquela altura, a Bienal de Veneza tinha 55 anos, só tinha ela no mundo. E a ideia é, o Brasil está com pujança, São Paulo é uma cidade que não tem uma tradição. Começa com a Bienal e o quarto centenário seria a afirmação cultural da cidade. Mas, então, a ideia é como é que a gente, por que a gente não organiza, então, a Bienal? Uma mostra, a cada dois anos convido os países, é um exemplo do que acontece com Veneza, e com isso a população, e quando é a população, não é a população só de São Paulo, mas a população do Brasil e da América Latina, porque a irradiação da Bienal de São Paulo é impressionante. Eu lembro quando a Bienal, em uma das patinadas que ela deu, em uma das crises que ela deu, particularmente da crise na Bienal de 91, que foi uma edição particularmente desastrada, com envio de propostas à maneira de um salão de artes, eu vi vários críticos latino-americanos, artistas, falando, nessa Bienal, nossa, vocês não podem deixar esse negócio ir de qualquer jeito, que absurdo. Então, o argumento é sólido, a Bienal de São Paulo, ela seria uma alternativa à Veneza, porque seria no hemisfério sul, e ela iria privilegiar países que nem a Bienal de Veneza consegue promover, por causa do desenho dela. E como é que era o desenho? A Bienal de Veneza até hoje tem lá os pavilhões que ficam no jardim, cada país tem o seu pavilhão, e são poucos os países que tem, na América Latina só tem três países, Uruguai, Brasil e Venezuela, e esse condomínio que tem no jardim fechou-se em 1995, na Bienal, quando ela fez 100 anos, a Coreia do Sul foi o último país a construir um pavilhão, e é o seguinte, quem faz, quem tem dinheiro, faz, quem não faz, fecha o pavilhão e é despejado. Eu cuidei da representação brasileira em 1995, essa do centenário. Nelson Aguilar era o curador geral e era o curador adjunto. E o Nelson selecionou e, a meu ver, uma escolha muito feliz, porque era uma discussão sobre a alteridade. então ele escolheu Nuno Ramos, que ocupou a primeira parte do pavilhão, e Arturo Bispo do Rosário, a segunda parte do pavilhão. E era um contraste muito forte e muito interessante. Agora, quando estávamos na Bienal de São Paulo, aqui na fundação, recebemos uma carta do condomínio, da prefeitura, da prefeitura da Fundação Bienal de Veneza, dizendo o seguinte, o país que não cuidar do seu pavilhão, que não fizer a manutenção dele e deixá-lo escangalhando, será despejado. E aí eu montei lá, a exposição já sabia disso. Se você quiser um prego, você não encontra. Se você quiser uma furadeira, você não tem. Eles não te entregam nada, não te cedem nada. Muito pior do que a Bienal de Havana, que é uma Bienal... Eu era assistente de artes visuais do Ricardo Otá, quando ele era secretário de Estado, e nós apoiamos a delegação brasileira para a Bienal de Havana. E tinha duas furadeiras em toda a Bienal. Não sei se eu te contei isso. Era muito divertido. A gente passava a tarde inteira esperando a furadeira chegar, uma delas. Então, havia uma grande expectativa pela chegada. Pois a Bienal de Veneza nem isso. Ela não está, em minha mente, interessada. E aí você paga tudo. Você paga o custo. Cada país pagava o seu custo. E hoje continua isto. Os países todos alugam espaços fora do jardim. Argentina, Portugal, vão alugando espaços fora. E dentro cada uma das suas possibilidades. Pode ser uma coisa muito precária, muito simplesinha. Até um palácio. Tudo é possível. Depende da quantia que o país tem. E há países, inclusive, que ocupam pavilhões que está lá no jardim e fazem mostras paralelas. Mais ou menos encorpadas. Há um caso clássico, inclusive, na Bienal de Veneza. Que foi o caso Robert Rauschenberg, que ganhou a Bienal de Veneza de 1964. É uma história muito interessante. Pouca gente sabe disso. Os norte-americanos, aí apoiado pelo governo norte-americano, que entendeu, que entendia que era uma arena muito interessante de ser conquistada e de se fazer bonito. E a produção artística norte-americana, neo-dadaísta, Rauschenberg, era um exemplo de um tipo de produção experimental que tinha a ver com um povo com liberdade de pensamento e que era diametralmente oposto ao tal do realismo socialista postulado pela União Soviética. E países satélites da União Soviética. Então, eles apoiam pesadamente a delegação norte-americana. E dentro do pavilhão norte-americano, dentro do Jardim, havia uma coletiva. Nessa coletiva tinha obras do Rauschenberg, poucas. E fora, tinha uma grande exposição do Rauschenberg, que eles levaram justamente porque o Rauschenberg tinha que ser premiado. Só que o júri de premiação só premiava os pavilhões de dentro do Jardim e não queriam saber de ir até o outro, porque naturalmente é uma atitude muito arrogante. Querer que o júri saia para ir até lá via a exposição do Rauschenberg. O júri disse que não saía, porque era um júri europeu, eminentemente europeu, não ia dar essa coleta de chapa norte-americana. Principalmente o norte-americano era muito rico naquela altura, então não havia por que fazer isso. mas os norte-americanos não se deram por achado. O que eles fizeram? Eles esvaziaram a exposição que representava os Estados Unidos, trouxeram durante a madrugada a exposição inteira do Rauschenberg e meteram dentro do pavilhão no dia seguinte, quando o júri entrou, só tinha Rauschenberg e deram o leão de ouro para o Rauschenberg. E aí os Estados Unidos saíram gritando que agora nós somos o centro da Europa, do mundo, da arte. O que deixou os europeus muito... não sabíamos que estava tendo uma disputa, enfim, eles olharam, Restani, por exemplo, como assim? O que é que está acontecendo? O Rauschenberg era um grande artista. Mas estou falando de 64, portanto dizer que nos anos 50 os norte-americanos, não. Eles não estavam com essa bola toda, embora tivessem produção, mas ninguém estava olhando para eles. E aqui, então, no Brasil, o que você tem é a abstração junto com figuras, as abstrações do figurativismo, tudo isso está acontecendo. Aí o Titilo Matarazzo faz, então, a Bienal Internacional do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A Bienal nasceu como uma extensão do Museu de Arte Moderna. O modo do MAM, portanto, do Museu de Arte Moderna, fazer uma prospecção a cada dois anos e apresentar o que estava acontecendo no mundo e mais. Premiava, tinha prêmio de aquisição e o prêmio de aquisição nada mais era do que as obras que o Titilo Matarazzo comprava para o acervo do Museu de Arte Moderna, hoje o Museu de Arte Contemporânea, porque o acervo dele, como se sabe, foi para a USP, veio para a USP. E é um acervo de muita qualidade, muitas coisas foram compradas e muitas outras obras foram compradas por particulares, enfim, era isso que o Brasil fazia. Vem, então, a primeira Bienal que tinha essa função. A função da Bienal de São Paulo era a maneira de Veneza expor o que está acontecendo no mundo. Também a maneira de Veneza, mas não com tanta intensidade, fazer mostras históricas dentro. Então, por exemplo, vinha a representação francesa, os caras traziam alguns artistas emergentes e traziam uma baita exposição da Escola de Paris. Os italianos trouxeram uma linda exposição futurista. E assim sucessivamente. A Bienal, por exemplo, de 54, a famosa segunda Bienal, talvez a mais importante e ampla exposição de arte moderna de todos os tempos, porque você não vai encontrar nenhuma exposição de arte moderna que tenha contado com Guernica dentro dela, certo? São Paulo teve Guernica. por intervenção do próprio Picasso. Interesse. Por quê? Porque nós éramos hemisfério sul, como somos. Portanto, nós somos marginalizados. Embora tivesse um mercado pujante, e por isso cumpria fazer bonito, porque o que tem atrás disso são negócios, fundamentalmente, e a arte faz parte deste mundo, claro. E os países mostravam seus potenciais a partir de exposições históricas. Essas exposições históricas, elas eram fundamentais, esse segmento histórico das edições, das diversas edições da Bienal de São Paulo, segmentos históricos que foram reinaugurados nos anos 90, com a presidência de Edmar Cidre Ferreira e Nelson Aguilar como curador, tinham salas históricas. Por quê? Porque o Brasil tem acervos incipientes. O acervo internacional, os acervos internacionais do Brasil é ralo, não conta a história. Então, a segunda Bienal teve uma retrospectiva para o Clema, retrospectiva Mondrian. Então, não é pouca coisa, vieram coisas pesadas. E um Picasso com Guernica. Mas são tempos que não voltam mais. O Guernica, ele veio no lombo de um caminhão subir na Serra de Santos, o caminhão quebrou no meio do caminho, na serra, eles tiraram a lona, colocaram num outro caminhão, cobriram com a lona e vieram. Imagina se viaja hoje em dia desse jeito, Guernica. Isso, de fato, é um outro tempo. Onde a museologia não era tão exigente, não havia todos esses critérios de restauração, a iluminação era qualquer uma e não havia sequer a climatização dos espaços. Ou também, ninguém se incomodava muito de que, se ela vinha de um lugar climatizado, vinha para outro, porque aqui é tropical e úmido. Então, a situação aqui é muito mais complicada. A obra vem toda retraída, chega no porão do navio, ela começa a esquentar a partir da altura do Equador e vem esquentando até aqui embaixo. A situação é muito complicada, até porque a Bienal era feita entre primavera e verão. Historicamente, é esse. Então, vocês imaginam o calor e vocês já visitaram aquele pavilhão da Bienal de São Paulo para ver o calor que faz aquilo, o abafamento que tinha aqui. Ainda hoje tem. A primeira Bienal de São Paulo foi realizada em 1951 e o cartaz foi do Antônio Maluf. Quando você coloca um cartaz, um abstrato geométrico, você já diz a que veio também. E assim sucessivamente, porque nos anos 50 os cartazes ou eram abstrato geométrico ou informal. Isso é indicativo de quem quer a Bienal, pelo menos a direção estava apoiando. Primeiro, quem estava lá como gerente, como curador, essa palavra não existia. até porque quem curava era de fato quem tinha acervo. A Bienal por estatuto não tem acervo, não pode ter acervo. Mas ela era Lourival Gomes Machado. Que, aliás, é um homem muito requintado, intelectual, muito refinado, aqui da FF Leste. Um homem conhecedor das coisas. E aí, então, abre-se, essa Bienal premia Max Bill com unidade tripartida, que é também uma fita de Moebius relida, portanto, é uma abstração geométrica, ele próprio, diretor da Escola de Ulm. Então, você tem todo um desenho e nitidamente quem é que está sendo valorizado, quem é que se pensa em ser valorizado. Agora, a Bienal, ela tem um desenho diferente da Bienal de Veneza, porque a Bienal de Veneza, como eu disse, os pavilhões são de responsabilidade dos países, ou eles cuidam, ninguém cuida. Enquanto que aqui no Brasil, não, era uma cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, todos os países eram convidados e os países colocavam as obras lá em Santos. Dali para frente estava na mão da Bienal de São Paulo. Ou seja, a Bienal de São Paulo transportava para dentro, montava a exposição, arrumava a segurança, fazia o catálogo e depois devolvia as obras. Veneza não fazia nada disso. Era uma honra você participar de Veneza. Todo mundo ia para Veneza. E Veneza era uma exposição chapa branca, quer dizer, os grandes artistas, aqueles inquestionáveis, aqueles que já tinham uma carreira, iam para Veneza. E os emergentes, não os de segunda linha, detalhe, vinham para São Paulo. E olha que foi criado o Bienal no mundo inteiro. Hoje em dia, a última vez que eu vi esse número, tinha mais de 60. A Bienal de São Paulo, ela garantia um prestígio como uma Bienal alternativa. então ela pegava as grandes discussões, as mais emergentes, as mais controvertidas, enquanto o Bienal de Veneza, ontem, como hoje, é só chapa branca. Entre artistas que não têm discussão, Bruce Nalma, por exemplo, o que você vai fazer com o Bruce Nalma? Bruce Nalma é uma lenda, aí ele entra, pumba, ganha o Leão de Ouro em Veneza. E, aliás, o Leão de Ouro fica vacilando, fica oscilando, pendulando, entre a Alemanha e entre os Estados Unidos e entre a Inglaterra. Não sai disso. Aí dá um prêmio de consolação para um egípcio e uma menção rosa para uma brasileira, que foi o caso dessa edição de agora. Aí, muito bem, eles podem ficar mais três edições só dando prêmio para o Alemão, porque não que os artistas alemães e o pavilhão alemão não sejam maravilhosos, mas é impressionante. Como fica nítido o jogo de valores, enfim, quem que a gente vai premiar? Tudo bem, não vamos reclamar, a gente participa, que é mostrar o que nós temos. Mas eu lembro, eu e o Moacir dos Anjos fizemos em 2011 com o Arthur Barrio, que ganhou, inclusive, o prêmio Velázquez na Espanha. Falei, bom, ele emplaca. Emplacou nada. E era um artista que merecia emplacar. Esse tem trajetória. Mas, então, como dizia, a Bienal de São Paulo cuidava de tudo. Agora, por outro lado, imagina que você pegar uma exposição de futuristas lá na Itália, reunir tudo isso e mandar tudo isso. Portanto, a Bienal de São Paulo, ela era realizada em São Paulo, mas ela não era financiada por São Paulo. Eu não vou dizer que ela era financiada pelo dinheiro federal. Ela era financiada pelos diversos países que enviavam remessas impressionantes. Grandes retrospectivas nós tivemos. Visões muito bem acabadas e artistas muito variados. então, um ano depois da morte de Pollock, tivemos Pollock aqui. Um ano depois da morte de Philip Guston, que isso foi em 81, ele morreu em 79, se não me engano, em 81, Philip Guston era a sala histórica dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos, assim, quando a arte pop chegou aqui, isso que é a Bienal de 67, né? Foi um susto para a comunidade. Até hoje, eu tenho uns amigos mais velhos que falam do que a primeira Bienal que viram, viram, não é você, Ricardo. É claro que você viu, eu ia falar que você viu desde a primeira, desde a primeira, a segunda Bienal. Ricardo era escoteiro e já ia na Bienal, era uma loucura. Não era isso? E aí, bom, filho da Tomiotaki, ninguém é filho da Tomiotaki impunemente, a Tomiotaki deixou o Ricardo viajar durante seis meses pela Europa como escoteiro, com 13 anos. 14 anos. Mas que mãe deixa um filho de 14 anos ficar mochilando por toda a Europa? É uma loucura. É um caso muito atípico. Mas, então, veio a Bienal aqui para São Paulo e ela começou a ter um efeito assim, devastador para o bem e para o mal. Porque é, quer dizer, você pega certos artistas e aí, por exemplo, Platinique. Platinique foi um artista revolucionário. Um inventor, você pode dizer isso. Um inventor dentro da acepção poundiana. Existe inventor, existe mestre. O cara que faz uma pintura que é feita com luzes, em 1949, esse cara está inventando um treco, ninguém fazia isso. Certo? Você tinha obra cinética? Tinha. Mas você não tinha uma pintura desse jeito. você tem aquele modulador do espaço e da luz do Morro Linaje, que é 29 e 30, mas aquilo também não é pintura. Enfim, ele está nessa fileira. E aí eu me pergunto o que aconteceu. Quer dizer, fica fazendo aquele trabalho mais recente e também aquele trabalho cinético dele, que é mais delicado. O ponto de partida dele é muito mais radical. E eu acho que o problema, quer dizer, quer ver coisa grave? É você ver Tarsila do Amaral nos anos 20 e ver Tarsila do Amaral nos anos 30. Com licença. É triste, chega a ser lamentável. E quando ela é artista homenageada em 1954, ela faz repinturas praticamente do que ela fazia nos anos 20. Eu não vou nem falar Anitta Malfatti, porque essa já é irregular no começo. E depois, ela é importante para nós, mas ela é uma artista muito irregular e vai piorando muito. Nós devemos proteger os nossos artistas. Eu sou da sua opinião. Eu lembro da poesia, acho que do Oswald de Andrade, dizendo que o poeta municipal briga com o poeta estadual enquanto o poeta federal tira ouro do nariz. Quer dizer, a gente fica aqui brigando entre a gente, temos que nos proteger, mas temos que ter uma visão relativa de perceber que, enfim, aquele que é grande para nós não é grande em termos mundiais. A primeira tarsila é, mas o que acontece para ela decair tanto? Ela desaprende? Muda o foco. E por que muda o foco? Porque não tem debate. Basicamente, eu acho que isso é um fator importante. O meio é flácido. O meio é, sabe, ele não tem consistência. Sabe, isso que está acontecendo, por exemplo, no MASP, não vou falar do Quirmeuzinho, que foi estopindo essa coisa toda, mas o MASP, quando a própria instituição, covardemente, se acovarda diante da direita mais estúpida, em vez de chamar a lei e falar, olha, segundo a lei, colocar uma plaqueta, resolve o negócio, coloca censura, abrindo um precedente gravíssimo numa instituição que tem mais de 70 anos e vale para todas as instituições brasileiras, isso é falta de debate, falta de pulso, falta de tudo e mais. Nós estamos na mão dos diretores de marketing, é isto que quero dizer. Então, essa insuficiência que, quando a Bienal entra, ela bate de frente, porque não tem jeito, o cara vai lá e olha, ao vivo, o Oteiza, por exemplo, que foi um dos grandes prêmios da Bienal no final dos anos 50, a Milcar olha para aquilo com espanto, a Milcar de Castro, fala assim, não, não, o Oteiza é importante. Os Arresende tinham o catálogo do Oteiza, isso é uma peça disputada a tapa, porque ele está lá naquele catálogo falando de Tatlin, que a gente não conhecia aqui, com ilustração, catálogo Canhestro, que eu fui achar num sebo, páginas perdidas, vai lá, um belíssimo texto do Oteiza, e ainda mais, depois ele manda uma carta para o Bienal de Veneza, de São Paulo, para o júri, dizendo que vocês não entenderam nada, me premiaram, deviam ter premiado o Ben Nicholson, que é mais curioso ainda, porque você acha que o cara é ótimo e o cara efetivamente é ótimo, ele diz que você não entende nada, que o bom é o Ben Nicholson, que você também não sabe quem é. Quem é que viajava nos anos 50? Uma meia dúzia de três ou quatro, viajar era muito caro, então poucos enfiavam a mochila e iam para lá, ou o famoso prêmio do Salão Nacional, onde o destino, o serviço militar obrigatório, era Paris. E agora, a coisa está mudando, os quadros, se vocês vão para os Estados Unidos, já nos anos 60, a coisa começa a mudar. então a presença da Bienal é benéfica, porque nós não temos museus, e aí a cada dois anos você tem um grande museu, ele vem fracionadamente, ele vem aos bocados, vem a prestações, mas vem. Então ele cumpre esta função, que para nós é uma função essencial, você, então, além de ter visões de escolas inteiras, como, por exemplo, o que eu já mencionei, a Escola de Paris, ou o futurismo italiano, você tem monografia, você tem exposições monográficas de diversos artistas. Então a Bienal em placa, vem gente de fora do Brasil para ver aquilo, e mesmo os europeus vêm até aqui, porque os europeus querem ver os artistas daqui, os artistas das imediações, e os artistas dos países que o Brasil convidou, e que mandaram as suas delegações, e que não tinham espaço em Veneza. E aí o Brasil começa a alternar junto com a Bienal de Veneza, porque, por exemplo, você tem as instituições nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, que se ocupam dos envios. E aí esses envios, eles pedem, olha, que seja um ano para um, um ano para outro, porque dois no mesmo ano a gente não aguenta. Então começa a ter esse entendimento. A Bienal de Veneza, claro, ela vai saudar a Bienal de São Paulo como uma filha. Então é importante para ela. Então a Bienal, ela estoura. E eu acho muito curioso, porque hoje em dia falar que a Bienal está superada. Olha, eu fiz uma Bienal. Na verdade, eu não fiz uma Bienal. Eu fui curador de cinema em 81, quando tinha acabado de sair da faculdade. Fui curador de cinema em 83. Eu trabalhei com o venerável Walter Zanini. Eu fiz o simpósio internacional da Bienal de 94. Fui curador adjunto da Bienal de 96. Fui curador da representação brasileira da Bienal de 2002 e fui curador geral de 2010. De Bienal eu entendo, porque eu talvez tenha sido o cara que mais participou de Bienal. E eu jamais farei uma coisa assim, de novo, porque é insuportável, eu não aguento mais. Eu acho o Bienal muito complicado. Eu acho que se você quer esconder um artista, você põe na Bienal, porque ninguém vê. É uma loucura. E mais ainda aqui no Brasil, você tem um esforço miserável de dinheiro, de dissipação intelectual e tudo. Você não tem um comentário, você não tem uma análise. Artistas brilhantes passam na nossa cara e ninguém fala nada. A preocupação invariável dos jornalistas é o escândalo. É saber, enfim, quando, por exemplo, a delegação de Israel foi combatida naquela Bienal, duas edições atrás, e aí os artistas estavam tirando seus trabalhos da Bienal. É isso que eles estão querendo saber. Ou quanto a Bienal gastou. Essas são as preocupações recorrentes. Então, você tem trabalhos maravilhosos. O Pé e Ruig, da última edição, era um tremendo trabalho. Aquela Rachel Rose, que trouxe dois vídeos, era brilhante, mas ninguém está querendo saber disso. Então, o que acontece, efetivamente? A Bienal é muito grande, ela é impercorrível, como a Bienal de Veneza. Eu fui duas vezes ver a Bienal de Veneza nesta edição. E não dá. Você tinha que ficar lá 15 dias para ver aquilo. Cada artista é uma ponta de um iceberg. Cada artista tem uma trajetória. E você tem que olhar com cuidado. Isso eu aprendi quando comecei a escrever. Tinha um monte de artista que eu, em princípio, não gostava. Na hora que eu chegava próximo, porque tinha que escrever e ficava estudando, eu mudava de opinião. Mas não fosse porque o cara tem uma honestidade, tem uma coerência que não é perceptível à primeira vista. Então, tem trabalhos que você não sabe nem a que veio. E se você não tiver esse cuidado, esse respeito para com o trabalho, de fato, você não vai pegar nada. Poucos são aqueles que já, de cara, conquistam você. E mesmo quando conquistam, você tem que desconfiar dessa conquista. Os trabalhos que você gosta muito, desconfie deles. Porque provavelmente eles não estão apresentando nada de novo. Então, a Bienal tem esse problema. Agora, por outro lado, o Brasil é uma província. O Brasil só expõe artista brasileiro. E quando expõe artista internacional, é artista morto. Que é importante apresentar artista morto? Claro. Mas a produção contemporânea passa longe daqui. Você tem um CCBB que a cada tanto mostra, sei lá, um bioviola quando ninguém estava falando. Mas é raro. O Tomi Otaque faz um esforço danado para convencer um diretor de marketing da importância de trazer um artista contra o Brasil. É uma complicação. Ninguém quer bancar isso, porque isso não traz público. Os caras querem público. Quem patrocina quer público. Então, o cara prefere uma exposição do Miró, sei lá de quem, do De Quirico, do Dali, enfim, de uma exposição de alguém que seja um blockbuster, de alguém que seja uma... Do que apostar num artista que fora daqui é consagrado. Você não consegue fazer um esforço não do Gerhard Richter. E a Bienal consegue. Então, não tem jeito. Ela continua cumprindo este papel. Tanto é que nos anos 60, em 69, quando ela sofreu um boicote por conta da ditadura, os artistas estrangeiros, críticos, acompanhando os artistas brasileiros, falaram assim, não devemos apoiar a Bienal, porque a Bienal está servindo para limpar o nome da ditadura. Porque, como é que você pode falar em expressão limitada, em cerceamento de ideias, se a Bienal está acontecendo? o Nelson Lerner, com quem eu tenho muita proximidade, não gostava da Ione Saldanha, porque a Ione Saldanha era nada mais, nada menos do que a irmã do João Saldanha. E o João Saldanha era um dos críticos mais cáusticos da ditadura e foi por isso mesmo afastado do cargo de técnico entre o lugar dele e o Zagallo. E o presidente odiava, todo mundo odiava, porque ele saía fazendo excursão pela Europa e metia a boca no trombone, falava tudo e em entrevistas coletivas, os jornalistas falavam sobre a situação política do país, ele foi afastado. Então, comunista notório, Ione Saldanha, irmã dele, e aí convence a Ione Saldanha de participar da Bienal. E segundo o Nelson, ela foi seduzida pela possibilidade de ganhar o prêmio e ganhou o prêmio. E ela é uma ótima artista, mas do ponto de vista ético, segundo algumas pessoas, deplorável, isso não podia ter sido feito. Então, nos anos 60, há um esvaziamento, há um esvaziamento, mas sabe quem participa da Bienal de 76? Joseph Boyce. Sobre quem não resta nenhuma suspeita, é um artista altamente engajado, é um artista de esquerda, tem preocupações políticas, a essa altura, em 76, já tinha sido expulso há muito tempo da academia de Düsseldorf, já havia fundado a sua universidade livre, era um cara, em 77, ele vai fazer a bomba de mel e reuniões da Universidade Livre durante toda a duração da documenta de Cássio. É claro que a documenta de Cássio, nos anos 70, era um fenômeno alemão. Ela vira uma coisa internacional nos anos 90. Então, era eminentemente alemão. Mas, já trazendo muita gente do mais alto interesse de fora. também não cometamos anacronismo. A documenta de Cássio é uma amostra muito importante, hoje está entre as três mais importantes documentas, a Benal de Veneza e a Benal de São Paulo, e a gente ainda não acredita que a Benal de São Paulo seja tão importante. Ela vai deixar de ser importante e a gente vai saber que um dia ela foi muito importante, mas a gente não acredita na gente mesmo, naquilo que a gente é capaz de fazer. A prova de que a documenta de Cássio se internacionaliza é que só em 1992, na edição de 1992, o catálogo dela era bilíngue, alemão e inglês. Até então era alemão. O que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas. Primeiro que os alemães são muito autosuficientes, estão um pouco se lixando para o resto. Ou você fala alemão ou você dane-se. Mas eles fazem uma concessão, fazem um catálogo em inglês. Certo? Então é sintomático. Mas a Bienal, ela cai. E aí ela volta com o fim da ditadura, com a abertura política. E a abertura política, ela, veja, tem um intermédio muito interessante, porque a Bienal de 81 é do Walter Zanini. A Bienal anterior teria sido da Aracia Amaral. E a Aracia Amaral, que é uma latinista, defensora, e com carradas de argumentos. Porque a nossa relação com a América Latina é ridícula, nos envergonha, esse nosso desconhecimento, esse nosso alheamento que acontece na América Latina. E a Aracia, uma mulher muito engajada, muito preocupada, porque os contextos são muito semelhantes, porque eles têm muito a dizer, sobre nós, inclusive. Muita dizer para nós e muitas vezes sobre nós. Então nós temos, de fato, uma filiação muito grande. E ela propõe uma Bienal latino-americana. O problema é que os próprios artistas e críticos latino-americanos que ela pensava que iam abraçar a causa dela, negam. Absolutamente. Nós não queremos uma Bienal latino-americana. Nós queremos saber o que está acontecendo no resto do mundo e não ficar entre nós. Veja, ela perde essa briga e, por isso mesmo, se retira da Bienal. O que eu vou fazer lá? Depois disso, a minha proposta foi vencida. Entra o Zanini. Zanini era curador do Museu de Arte Contemporânea. Nessa altura, o Museu de Arte Contemporânea, desde 1963, recebeu o acervo do Titilo Matarazzo porque ele abandonou o MAM. Ele abandonou o MAM porque quis levar o MAM, isso é uma história muito conhecida, mas quis levar o MAM de São Paulo para dentro de uma instituição que fosse sólida, que fosse poderosa, como é a Universidade de São Paulo. Por quê? Porque ele estava preocupado com o futuro da instituição. Porque as fundações vivem situações muito instáveis. O próprio MAM é uma prova disso. O MAM ficou vivendo uma certa letargia até meados dos anos 90, quando então, graças à entrada em cena da Milo Vilela, que é uma patronense muito firme e com muita condição de arrumar dinheiro, o MAM reergueu-se. Mas isso não se compara, por exemplo, à Pinacoteca, que sempre é muito mais estável. O MASP passou pelo mesmo dilema. Os anos Júlio Neves foram anos muito complicados para o MASP. Agora que ele se reergue, aparentemente, está indo muito bem e esperemos que continue, apesar dessa presepada. Mas o museu está com uma linha, está com uma orientação muito clara. Titilo Matarazzo leva para a USP. E aí o pessoal do MAM fala não, a gente não quer ir para a USP. Ele falou, então fiquem vocês aí que eu vou levar ao prédio, que era dele, porque ficava encaraptado no alto prédio da Bienal, que era da prefeitura e que ele conseguiu para fazer a Bienal de São Paulo. E o aluguel do prédio ao longo do ano custeava a Bienal de São Paulo. E no terceiro andar funcionava o MAC, que era o acervo dele. Com a promessa de um dia ter um prédio, a USP, para abrigar. É o prédio que está aqui em frente, enfim. E hoje está lá muito mais bem localizado, conquanto seja um pouco secreto. Você passa pelo museu, não vê nenhuma placa dizendo que aquilo é um museu de arte contemporânea. É uma coisa meio invisível. É muito esquisito. E eu entendo, então, por que os colegas de MAM não queriam que o MAM viesse para a USP. Eu estou na USP há 35 anos, 6 anos. Eu tenho a impressão que depois do Vaticano é a maior burocracia que existe. Nós somos filhos de portugueses, que foi um dos caras que inventaram a burocracia. E o Jorge de Sena escreveu um poema chamado Brasil. Era assim, tal pai, tal filho. Esse era o poema. Perfeito. Nós somos isso, a USP é isso. Essa atual gestão da reitoria é nítida. Se pudesse se desfazer de todos os museus, ia se desfazer. Não tem a menor dúvida. Então, se desfazeram do hospital universitário, o HU, não está acabando o hospital. O que eu posso dizer disso? Além de que é uma vergonha que o futuro vai nos acusar disso. Vocês acabaram com o HU e transformaram os nossos museus em coisas secretas, de uma dificuldade de gestão. O MASP, o MAC, para você fazer uma doação, para ele é um parto. Você não consegue dar dinheiro. A USP é muito maior do que tudo, muito melhor do que tudo para ficar recebendo dinheiro. É uma loucura. como isso aqui é engessado. Então, era essa a preocupação dele. Mas entendo a crítica dos outros. Ou seja, como for, veio para cá. Veio para o MAC. Veio para a USP. E aí, o Zanini foi um grande diretor de museu, porque o Zanini tinha duas coisas. Bom, teve uma circunstância, além de ser um homem muitíssimo inteligente e preparado, ele nasceu como diretor no momento em que a palavra de ordem era arte conceitual. vídeo, arte postal. Portanto, ele conseguiu fazer uma baita de uma coleção com água, com nada, com pão e água, enfim. Museu da mão para a boca. Ele trabalhava com, era Geroni, qual era o nome daquele chofer? Era o nome que fazia tudo. Era o montador, era o chofer, era absolutamente tudo. Tinha uma secretária, era o Zanini, ele levava um museu nas costas e era impressionante o que ele conseguiu fazer. E a Bienal dele foi uma edição brilhante. é a Bienal, quando ele subiu a Bienal, os artistas brasileiros avisaram os outros lá fora, olha, o cara que está é confiável, a situação no Brasil é outra. E ele trouxe numa edição, Tunga, Sildo, Ivens Machado, Valtercio Caldas, era uma beleza, Regina Silveira, Carmela Gross, entrou falando alto, foi, aí começou a aparecer. Aí vieram as, aí o Brasil foi mudando, porque foi mudando a situação no mundo. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o iopismo. Você tem muito dinheiro rolando dentro do mercado financeiro antes da crise do final da década de 80. Muito dinheiro. E você tem os neo-expressionistas alemães, a pintura volta e a transvanguarda italiana. A pintura está voltando e nesse momento eu era um moleque que ficava andando pela exposição junto com o Vizanini e ele falava, não está vendo, Farias? As pinturas estão voltando. E sabe o que é isso? Eu falava que não, porque eu não tinha a menor ideia que fosse isso. Os marchandes não têm o que vender. Eles não conseguem vender ideias, então eles têm que vender pintura, que é a coisa que você põe na sala. Mas ele ficava alarmado, era muito curioso. Agora, a pintura tinha também uma razão de ser. A Bienal de 85, da Sheila Lerner, a tal da Bienal da Grande Tela, ela tem uma mudança muito importante, porque o presidente é o Roberto Mulaert, que é um homem da comunicação e da publicidade e começa a entender esse mecanismo. Aí o público que vem para essa Bienal é de outra ordem do que a Bienal de 81 e 83. Ao mesmo tempo em que isso acontece, quer dizer, há um enxame de público. Na Bienal de 85, nessa Bienal da Grande Tela, tem John Cage, começa a vir coisas muito interessantes. Ela faz 85 e faz a Bienal de 87. A Bienal de 89, que foi um final extremamente bem sucedida, e ela tem uma curadoria tríplice. A curadoria internacional era do João Cândido Galvão. Desculpe, essa era a curadoria de teatro. O João Cândido foi curador sozinho da Bienal de 91. A Estela Teixeira de Barros foi a curadora da representação nacional e o Carlos Schmidt foi o curador da representação internacional. Os artistas queriam aparecer, queriam estar aqui, que era a Bienal alternativa, e porque, no mundo, já começava-se a discutir o eurocentrismo, a crítica ao eurocentrismo. É de 89, por exemplo, a exposição Os Mágicos da Terra. Os Mágicos da Terra é uma exposição do Centro Jorge Pompidou, feita pelo João B. Martins, contra o MoMA de Nova York, que havia realizado, anos antes, o primitivismo na arte moderna. E o comentário do João B. Martins, no texto, no que foi acompanhado pelo crítico norte-americano Thomas McAveley, fazer uma exposição com o título de Primitivismo na Arte Moderna, é supor que, de um lado, existem, então, os brancos, civilizados, heterossexuais, e, de outro, com os primitivos. Então, a inteligência não pode ser medida deste modo. Os Mágicos da Terra, em lugar de falar que os Mágicos são artistas, fala que os artistas são mágicos. É uma subcategoria de uma categoria muito maior. então o pessoal veio para cá até porque o mercado europeu e norte-americano estavam tanto quanto estagnados, era muito caro. Então, é igual a acumulação primitiva. Eles vêm para cá porque vão encontrar artistas bons, quem sabe, a preço de banana, o que era o caso. Nesse período, também, tem a famosa exposição do qual o Ricardo organiza a sessão de design, no PS1, em 1989. que é onde o Frederico Moraes organiza a parte de artes plásticas, PS1 é uma organização, é uma galeria institucional norte-americana e leva uma retrospectiva do Helio de Sica e começa a sair a descoberta, entre aspas, do Helio de Sica, porque isso vai acabar em 1992 com a grande retrospectiva do Helio de Sica que sai da Holanda, vai para a França, vai para a Espanha e termina nos Estados Unidos no Alker Art Center sem vir para o Brasil, só com material brasileiro. Luciano Figueiredo era um dos curadores junto com a Ligia Papi e era o Chris Dercon, belga, com o nome Guy Brett, que é britânico, e a Catherine Davi, que era francesa. Começa essa escalada. Então, você tem artista de boa qualidade vindo de uma nação que até então era chamada periférica, quando então começa a se discutir a ideia de própria noção de periferia ou uma noção equivocada. Porque no plano da cultura, ou em qualquer plano, a história sobredetermina a geografia. país, por exemplo, com a Bossa Nova era o centro. A produção do Oscar de Maia era central. Não existe periferia nisso. Existe um pensamento que circula, até porque a arte não é uma categoria que tenha um único entendimento. E após Marcel Duchamp, por exemplo, e a importância da recepção na constituição da obra, na coautoria da obra, Bom, aí todos esses preconceitos começaram a ser desmantelados. Os anos 90 se inicia com uma grande crise, tem uma crise também que é internacional. A Bienal de 91, ela é um escândalo, porque ela volta para o processo seletivo, para o envio de dossiê e com cartas marcadas. Você acha que você vai conseguir que um bom artista se candidate como se candidatasse num salão? Eles eram convidados e avisavam para ele, pode mandar, mas é claro que você vai entrar. Quem sofria o crivo mesmo era artista brasileiro. E muito artista conseguiu entrar, até porque vários não se submetiam a esse tipo de coisa. Dava prêmio, naquela altura a Bienal dava prêmio para um artista, a maneira do Leão de Ouro de Veneza, e a Bienal de 91 deu o prêmio e não pagou. Eram 100 mil dólares. Então, caloteou o cara. Lembra disso, Ricardo? A Bienal ia para 93, estava desmoralizada porque a presidenta da Bienal foi afastada do cargo porque pegou funcionários da Bienal para pintar a casa. Dona Maria Rodrigues Alves. Esse tipo de escândalo hoje em dia seria risível. Aqueles eram outros tempos. Aí assume o Edmar Cid Ferreira. Edmar Cid Ferreira vinha do mercado financeiro, depois nós soubemos o que ele fazia dentro do mercado financeiro, mas naquele momento ele estava interessado em se promover através da arte. E eu trabalhei na gestão de Edmar Cid Ferreira e foi incrível o que ele fez pela Bienal. Primeiro que ele consertou o prédio. Segundo que ele foi para o Ministério das Relações Exteriores e falou assim, escuta, a Bienal é parenta da Bienal de Veneza. Que tal nós cuidarmos do envio da Bienal e de todos os eventos que nós entendermos que foi interessante para a representação brasileira? Bom, os Ministérios das Relações Exteriores, quando ia fazer representação, por exemplo, em Veneza, dava para o cara uma passagem de ir de volta, o artista, uma passagem de volta para a Vale, que era o dinheiro que tinha a tal do Ministério das Relações Exteriores. Convidar um artista para a Bienal de Veneza até 94 era levar o cara à falência. O cara vendia carro, vendia o diabo para ir para lá e tem que montar a exposição, porque o Ministério não dava dinheiro nenhum. Aí chega um milionário de São Paulo e fala assim, deixa conosco que nós vamos resolver tudo. Vamos levar o envio, vamos pagar, vamos fazer festa, mostra paralela e catálogo. Eu nem sei se ele prometeu tudo isso, mas, de qualquer maneira, o básico, vamos levar, vamos divulgar, vamos fazer catálogo, ele cumpriu e cumpriu brilhantemente a risca. Eu fiz a primeira edição da Bienal sob a custódia dele. Não, foi em 95, foi a primeira. Era um luxo. Nuno Ramos fez a obra dele inteira lá. E o Artur Bispo do Rosário, para ser exposto, teve que ser restaurado de ponta a ponta, porque a obra estava totalmente arrebentada. Chegou lá, impecável, o prédio, o pavilhão da Bienal ficou limpo, maravilhoso. E aqui em São Paulo ele começou a recuperar o prédio. E aí montou uma exposição que foi uma exposição muito interessante. Nelson Aguilar. A primeira, que foi de 94, foi muito curiosa, porque Aguilar ele montou uma exposição dividida em três partes. Ele fez salas históricas, então fez Torres Garcia, e tem histórias lindas, como, por exemplo, a famosa história do Tatlin. O Edmar virou para o Nelson e falou o que a gente precisa fazer para fazer uma obra, fazer uma exposição que vai chamar a atenção. Nelson tinha chegado da Europa, da França, onde fez o doutorado. Falou Tatlin. Se a gente trouxer Tatlin, Tatlin nunca saiu da Europa. Quanto que dizer de hemisfério. Se trouxermos Tatlin para cá, vai ser uma maravilha. O que precisa para fazer Tatlin? Quem que tem? Bom, quem tem é o Stedlick em Amsterdã. E o Hermitage. Tá, vamos tentar. Quem que a gente conhece? Bom, gerente internacional Peter Chaps, que hoje mora em São Paulo, é holandês e era diretor de museu na Holanda. Não sei se naquela altura era, eu já tinha deixado seu, se ainda era. E aí, o Peter Chaps era amigo, conhecido, do Van Beren. Van Beren era o antigo curador do Stedlick, foi o cara que comprou o acervo do Tatlin para o Stedlick. Isso é uma visão extraordinária, porque um curador, ele se notabiliza pelas compras, por exemplo, ou pelos artistas que ele descobre. Ele comprou o Tatlin quando não valia nada. E uma das primeiras exposições que o Pontus Hulten fez no centro Jorge Pompidou foi Paris-Moscou. E aí Tatlin era, desculpe, estou falando de Tatlin, mas era Malevich. Esqueçam tudo. Vale todo o resto. Era, primeiro que eram gerações, mas não eram amigos, como se sabe, Tatlin e Malevich. Mas Malevich tinha no Hermitage e tinha no Stedlick. E o Van Beren angariou uma grande reputação em parte porque comprou Malevich num momento em que não valia nada, ninguém tinha interesse. Vai lá no Stedlick e vê a sala que tem ali. É impressionante. Você vê fotos históricas, ela está montada, a maioria dos quadros está lá na parede. E essa história é linda, porque o Van Beren aceitou, mediante um preço que eu suponho que tenha sido altíssimo, porque era uma missão impossível. Aí o Peter Chavez com o Van Beren vão visitar o curador do Stedlick, que vira e fala o seguinte, emprestar para o Brasil uma leve? Vocês estão malucos. O Brasil é um país que queima museus, porque nós queimamos o Museu de Arte Moderna, não vamos emprestar. Isso que me contou foi o Peter Chavez. Portanto, vocês podem ir lá entrevistá-lo, ele haverá de confirmar isso. E aí a coisa foi o seguinte, não vou emprestar absolutamente, mas as condições são totais, de segurança, o prédio foi remodelado, vai ter sala com ar-condicionado, tudo do jeito que vocês quiserem. Porque o problema no Brasil, especialmente em relação aos de fora, aos gringos, nossas colegas, é que você mata um leão por dia e ninguém acha que você seja caçador. Aí o cara saiu de lá com a moça abanando, aí pegaram o avião e foram para o Hermitage. A história exata é essa que eu vou te contar. Chegaram no Hermitage e pediram ao Malevite. Não, não podemos emprestar Malevite, coisa e tal. Eu falo, puxa, porque o Stedelijk já nos emprestou. Ah, é? Quais? Aí eles mostraram a lista. Ele falou, ah, vamos pensar, voltem aqui depois. Voltaram no dia seguinte, os caras emprestaram todos e mais alguns, como sugestão. Voaram para a Holanda no dia seguinte, chegaram lá, foram no Stedelijk, olha, a Hermitage nos apresentou isso, vai emprestar. Aí ele emprestou também. E o Brasil fez a primeira exposição de Casemiro Malevite, fora da Europa. E foi, de fato. Então, era uma exposição tão grande, tão rica, que foi a primeira edição da Bienal que teve que construir pavilhões do lado de fora. Um deles encharcou porque daquelas chuvaradas de verão. Foi um desastre. Desastre pior do que esse, só em 98, na abertura, quando deu uma tempestade e caíam cordões d'água dentro das salas expositivas. E o Paulo Herkenhoff abraçou chorando o... Qual era o presidente da Bienal? O Júlio Landmann, aquela autora. Essa é uma visão famosa que se tem também dele chorando em desespero. A Bienal de 96, que eu fiz junto com o Nelson, o Nelson baixou a bola. Pegou, representação nacional, só um artista. Ficou um andar intermediário. O andar de cima, só salas históricas. E tinha coisa como Cy Tombly, Paul Klee, Munch, Pedro Figari. Era uma beleza. Andrew Warhol, uma coisa impressionante. Embaixo, chamamos cinco curadores. E esses curadores chamaram, por sua vez, cinco artistas, seis artistas. Curadores para a Europa do Leste, a Europa Ocidental, África, Oceania, enfim, América do Norte, América Latina. E ela foi uma beleza. isso nivelou o caminho para a Bienal do Paulo Hercanhoff, que, no meu ponto de vista, foi a Bienal mais bem-sucedida. Agora, por que ela foi bem-sucedida? Porque o Nelson usou como conceito a desmaterialização da obra de arte, que era um conceito da Lucy Lippert. Muito interessante o conceito. E aí ele tratou dessa discussão durante a Bienal, na Bienal dele, na Bienal de 94. Não, na Bienal de 96. Era essa a desmaterialização do suporte. A Lucy Lippert ficou chateada, porque não foi sequer convidada e o conceito era dela. Agora, o Paulo Hercanhoff usou um conceito brasileiro, porque era antropofagia. A ideia de antropofagia não é brasileira, mas diria que ela foi consagrada por Oswald de Andrade. Então, isso foi muito inteligente. Além do que é um homem muito inteligente, é um homem com muito repertório, fez uma grande exposição, também cheia de coisa, porque ele é um bocado barroco, mas funcionou às maravilhas. É uma Bienal que consta em qualquer compêndio sobre a história das exposições. Mas a Bienal, enfim, é essa oscilação maluca, porque saiu Landmann, entrou Brat, que exatamente em 2000, quando teria a amostra do redescobrimento, e isso drenou todo o dinheiro do meio. Então, a exposição foi adiada, foi jogada para 2002. Nesse meio tempo, o Ivo Mesquita, que era o curador, foi demitido, enfim, foi mais um escândalo da Bienal, um desgaste, quatro anos sem exposição, volta. Volta à Bienal, duas edições organizadas pelo Alfonso Huck, duas exposições convencionais, sem nada de mais. Aí, em 96, entra a Lisete Lanhado, em 2006, foi isso que eu falei? Desculpe. Em 2006, entra a Lisete Lanhado e ela reorienta a instituição, cumprindo um ponto que era o desejo de todos os curadores ou de vários anteriores, que era não ter representação nacional. O problema de não ter representação nacional é que isso encarece a Bienal violentamente, porque os países enviavam. Agora, você tinha que convencer os países a pagar os artistas que você queria, não que eles queriam. E eles não tinham mais jurisdição sobre a Bienal. Antigamente, os curadores dele, o corpo de curadores, as instituições de curadores definiam quem seria o curador, qual seria o artista, como é em Veneza até hoje. E desse modo, não. Esse modo, a Bienal era curada por uma pessoa só, uma equipe, como foi o caso da Lisete. E aí, nós tivemos a famosa Bienal de 98, a Bienal do Vazio. A Bienal do Vazio foi uma Bienal muitíssimo complicada, porque ela não era tão vazia quanto eu pretendia, porque o último andar tinha coisas. E o problema era o presidente da Bienal, que é o Manuel Pires da Costa, que era um homem que não conseguia arrecadar dinheiro e era um homem que tinha se desgastado profundamente no meio, então, ela não tinha recursos. A meu ver, o grande problema dessa Bienal de 98 foi que ela deu uma solução, pretendeu dar uma solução estética para o que era um problema econômico e um problema de gestão. E o problema da solução estética é que ele não foi tão convincente em que Pésio e o Mesquita ser um curador muito sério, muito respeitável. Mas acho que ali, enfim, nem todo mundo se dá bem. Acho que ele não se deu bem naquela edição. foi um problema. Aí nós, eu e o Mocer dos Anjos, fomos chamados para a Bienal de 2010, que era uma nova gestão. Uma nova gestão da administração do Heitor Martins, que hoje está no MASP, e comoveu fundos, mundos e fundos para conseguir estabilizar a situação de Bienal que devia a todo mundo. Era uma dívida de toda sorte, eles conseguiram pagar. O problema, que foi uma sobrecarga para nós, foi que nós tivemos que fazer uma Bienal em 11 meses. Isso foi muito pouco tempo, porque normalmente os curadores eram contratados em fevereiro para fazer a Bienal dando o signo. Nós fomos contratados em agosto e a Bienal abriu em setembro do ano seguinte. A gente começou a trabalhar para valer em setembro. Então foi realmente muito complicado. De lá para cá aconteceu uma coisa que eu acho muito importante, que é a abertura da Bienal para outras, para a gente de fora, para curadores internacionais. Como acontece fora? O que eu acho bom, acho importante. Acho que areja, acho que oxigena, são novos parâmetros. Agora a Bienal padece de um problema que é o problema da terceirização do curador. Isso é muito mais problemático nos museus. E os museus aqui no Brasil fazem isso a torto e direito. Porque não tem um curador. Por exemplo, o Museu Oscar Nemeyra, onde eu estou, não tinha curador. Sou o primeiro curador do museu. O museu tem 15 anos de vida. A Fundação Iberê Camargo, no Rio Grande do Sul, não tinha curador. E aí você vai passando pelo Brasil Centro, com o Troll Banco, não tem curador. Quando você terceiriza uma exposição, o curador que vem fazer a exposição, ele não está interessado na sua instituição, ele não sabe qual é a missão da sua instituição, não sabe qual é o acervo, ele faz uma coisa para ele. Aquilo é em carreira e benefício próprio. E a Bienal é muito sensível a esse tipo de coisa. Bienal documenta. A documenta agora, que foi feita por um curador polonês, você sabe o prejuízo dessa documenta de Cássio? Oito milhões de euros. Se fosse o Brasil, ninguém se espantava. O espantoso é a Alemanha. Que falha de planejamento é essa aí? Que vocês não previram. Porque o cara fez duas documentas. Ele fez um documento em Cássio e outra em Atenas. Uma coisa gigantesca. Então o cara está. E de fato, a mão dele é pesada a beça. A amostra interessante é. Mas o cara fala alto demais. Então o que você tem? Quando você convida para uma instituição como essa um curador de fora, ele se sente... É a plataforma dele. É o momento em que ele vai se mostrar. Ele pode fazer isso de várias maneiras. Aí tem maneiras que são radicais. No sentido de chamar atenção sobre si e chamar atenção para certas questões. quando o Robert Storr, que foi o primeiro curador norte-americano da América a ser curador da Bienal de Veneza, aí todo mundo acusou a Bienal dele de uma Bienal careta, museológica, bem acomodada. O mesmo, não se pode dizer, de outras edições da Bienal de Veneza. Varia edição a edição. Então, o que se quer efetivamente? Eu acho que nós estamos num bom momento. A Bienal está estabilizada. Nós continuamos fora do circuito. Aqui só aparece vaca sagrada, só pavarote. Sabe? A programação quase de novo rico. A gente não tem nenhum programa. O que você tem são programas pontuais, atomizados, em uma escala muito pequena, de residências, como o Capacete tinha e tem, não sei se tem ainda, como a própria FAP tem. Agora você tem o programa de residência e isso é muito alentador. Mas a Bienal ainda continua tendo um papel de destaque porque nós não temos condições de bancar as exposições porque também os diretores de marketing, quer dizer, o plano da cultura não está afirmado e não é levado a sério a ponto de falar olha, vocês têm que patrocinar isso e agradeçam. Não é assim que acontece. É muito difícil. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer, Ricardo. Não sei se isso... Bom. Eu achei legal, não é? Não sei se vocês gostaram, mas eu achei fantástica, inclusive, em uma hora e meia, mais ou menos, conseguiu falar da exposição do Duman e da exposição da Bienal, 33 edições. É. 33 edições. Ou seja, pegou as coisas importantes de cada vez, as conquistas que a Bienal foi tendo e eu acho que... E colocou a... Quer dizer, colocou a discussão de gente que acha ruim e ele defende outras coisas. Então, eu acho que foi uma... Uma exposição extremamente interessante. Eu acho que... Eu acho que... Agora, quando a gente vai ver o Bienal, a gente vai ver com outros olhos, né? Depois que o Agnaldo falou, a gente vai lá e ver, né? com os outros... Essa obra, por que que está aqui, né? E vai saber... Eduardo, não é verdade? Não é verdade. É verdade. Ele teria a chance de discordar de você. O Eduardo? Não, o Eduardo manda na Bienal. Então, quer dizer, eu acho que é um cara importante, né? Quer dizer, ele não manda formalmente assim, né? Mas manda para valer, né? Então, eu acho que a gente podia ver se... Quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que o Agnaldo poderia responder e se alguém tiver, levanta a mão que aí eu levo eleva o... Então, eu quero... Ah, deixa ele perguntar. Oi, eu sou o Luiz e lá pelas tantas você falou que o concretismo não... o Brasil não foi concreto. Mas o Brasil chegou, o concretismo chegou a ter alguma alguma prevalência, algum domínio sobre... Não o Brasil, mas... Não, eu agradeço a pergunta porque tem uma palestra que eu gosto muito do T.S. Eliot. T.S. Eliot, o poeta. E o Eliot, ele começa dizendo tradição, talento individual e tradição literária. A palestra é linda, mas ele começa dizendo que ele vai pedir desculpas pelo que ele disse e pelo que as pessoas entenderam que não foi o que ele quis dizer. E é meio inevitável, né? Então, você com essa pergunta me deixa calibrar melhor as coisas. O que eu digo é o seguinte, as leituras que são feitas hoje sobre os anos 50, aparentemente só havia concretismo. Era isso que eu quero dizer. E não só havia concretismo, apenas isso. Era um grupo muito pequeno de defensores. A instituição era a Bienal que não defendia só isso, defendia outras coisas também. você tinha um melhor crítico que era o Mário Pedrosa alinhado com o concretismo, como também Ferreira Goulart num primeiro momento, mas eles também falavam de outros artistas, especialmente o Mário. Falavam de outros artistas. Então, é só para a gente tomar um certo cuidado. É claro que o concretismo foi a grande nota dissonante, a grande contribuição na arte brasileira nos anos 50 foi concreto. E foi o neoconcreto. Agora, eu estou falando em termos de anos 50, o que se divulgava? Não era só concreto, é só isso. É porque hoje, fala assim, nos anos 50, quando o Brasil era concreto, não, calma, não era assim. Tinha muitas outras coisas. Então, essa leitura posteriori, ela vem muito por conta de uma leitura internacional, onde o foco não é o concretismo, mas o neoconcretismo. Então, por exemplo, eles pegam o Neto. Por que eles pegam o Ernesto Neto? Por causa do neoconcretismo. Tem uma relação íntima. No Tunga, por exemplo, tem a ver com o neoconcretismo. Sildo Meirelles, penetráveis. Então, tem esse endereçamento. Olha, especialmente, eu acho que o neoconcretismo foi a maior coisa que nós tivemos, foi a mais importante, mas não foi a única. quando o Nelson Lerner faz o construtivismo rural, que foi o que me fez aproximar dele, muito antes do construtivismo rural, é porque ele ficava irritadíssimo de ter uma outra linhagem e o trabalho dele não... Tanto é que, quando o primo dele foi fazer a exposição, Adolfo Lerner, no Mando Rio, ele ligou para mim e falou o seguinte, Aguinaldo, eu queria fazer uma exposição no piso térreo. Eu falei, lá vem, no primeiro andar ia ser o primo dele fazendo uma exposição da coleção concreta que hoje está no Fine Arts de Houston. Eu falei, o que você quer expor? Ah, eu quero fazer uma exposição de construtivismo rural e colocar umas vacas lá pastando, e colocar feno. Eu falei, não, você está querendo brigar com o seu... querendo provocar, é só uma briga familiar, vai me colocar num negócio desse. O Ivo Mesquita fez uma lindíssima seleção para a Bienal de Veneza, onde levou Nelson Lerner e Irã do Espírito Santo. E no texto ele bate na mesma tecla, ele fala assim, o Brasil não é só concreto, não. Tem uma tradição da daísta fortíssima, porque o Irã do Espírito Santo ele começa na crítica da representação. Os trabalhos que ele realizou, inclusive no IAB, final dos anos 80, era o que distinguia todos os... Ele é um dileto discípulo da Regina Silveira, isso não tem nada a ver com o concretismo. Então a gente fica com essa visão monótona, monotônica e profundamente sectária de um momento que era muito mais rico do que isso. Porque se você for ver a Yolanda Moale, ela foi grande. Quando você pega assim, sei lá, Antônio Bandeira, foi um excelente artista. Você pode colocar o cara em outro plano, mostrar que fora daqui, eles não vão fazer feio. Flávio Chiró era excelente. esse primeiro Mab, o Mab, a primeira fase dele informal, era maravilhoso. E eu diria mais, a Tomy foi quem primeiro se beneficiou de uma leitura alternativa, justamente porque ela tem um ponto de contato com o concretismo. E isso fez com que ela ganhasse a chancela do Pedrosa, por exemplo. Falando assim, essa mulher está fazendo a ponte entre essas duas tendências. Então, até isso. mas isso é o Mab está defendendo e eu entendo o que defenda. Por exemplo, vai ver o que o Rodrigo Naves escreve. Ele desce o cacete no La Fureliaçon e fala bem do Richard Serra. Os artistas, os críticos, como os artistas, têm linhagens, têm grupos que eles querem defender, que eles acham mais importante. Agora, tem artistas, inclusive, que olham para isso e acham importante. Tem outros que não estão nem aí com o que esses caras pensam, com o que nós pensamos. Então, é só isso, o cuidado que a gente tem que ter ao fazer história, não é só fazer história da arte. História da arte é a modalidade da história. Quer dizer, vamos ver os jornais, vamos ver de quem que se falava e o que que se falava naquele período. Você vai ver que não era só concreto, porque do jeito que falam hoje em dia parece que era só concreto. Todo mundo era concreto. Não era assim. Tanto é que Maurício Nogueira Lima, Lothar Charu, gente da mais alta qualidade. Estava aí no final da vida sem galeria. Antônio Maluf, ele montou a galeria dele. O trabalho dele até outro dia você comprava a preço de banana. Agora, inclusive, quem quiser se dar bem pode comprar, porque vai um estourar. São artistas de grande qualidade. Geraldo de Barro saiu na frente porque é muito truncada. Ele começa pela fotografia experimental. Quer dizer, quando a fotografia experimental vem à tona como arte, aí o nosso grande precursor é ele. Ele concreto não interessa. agora ele vai ser relevado pelo concretismo dele no final da vida. Quando ele retoma, retoma brilhantemente, fazendo uns trabalhos desse tamanho, conforme. Foi uma sala especial que o Nelson Aguilar fez para ele. Então, esse é um cuidado. O Brasil tem uma história da arte para ser feita, mas de ponta a ponta. Por exemplo, Fernando Odriozola. Paulo Bruschi foi descoberto agora. Paulo Bruschi é um cara que foi descoberto com mais de 60 anos. Tinha um trabalho do mais alto interesse, mas estava lá em Pernambuco. E Pernambuco é muito mais longe do que Paris. Para a nossa visão provinciana, sabe como é que é? Rio Grande do Sul tem artistas de primeira grandeza e a gente não está nem olhando para os caras. É uma loucura. Então, e aí você vê o seguinte, a bibliografia ela é exígua e ela é repetida o tempo todo. Eu quero dizer, você vê um livro fundamental que é usado como referência e tem um equívoco de data. Você vê que essa data se repete até as teses daqui da USP, a Granel. Porque ninguém questionou, ninguém revisitou. A gente não tem pesquisa. Pesquisa primária, levantamento de fonte. Então, o trabalho do Ronaldo Brito sobre o neoconcretismo, que é um trabalho brilhante, chega um momento que você começa a ficar, sabe, isso aqui não está meio parcial demais, não está meio carioca demais esse negócio, a leitura, e está. Porque os caras são melhores, eu não tenho dúvida, mas os concretos não são tão piores. Na verdade, nem são. Valdemar Cordeiro é um gênio. E aí, quando chega, por exemplo, a Mary Carmen Ramirez, que é justamente curadora com especialização em arte latino-americana e que foi a mulher que saiu de Austin, foi para o Museu Fine Arts de Houston, está construindo um prédio maravilhoso só para a arte latino-americana, o que ela colocou na capa da Sila do Amaral? Não, ela colocou o que ela colocou na capa da Sila do Amaral? Para falar, o que esse cara fez aqui foi brilhante. Então, é legal quando você pega a gente de fora, que como não está defendendo nenhuma praia, ou um planalto, esse cara se sente à vontade e mostra. Então, tem dezenas de artistas muito interessantes que a gente não está olhando. O Atos Bulcão, é sensacional. Eu estava vendo lá um artista, Ralph Gueric, eu fui na exposição dele, uma loucura a qualidade daquilo. Ninguém vê, tem zilhões de artistas, especialmente aqueles que estão fora daqui, mas mesmo daqui, artistas que foram esquecidos. Eu não consigo compreender como é que, por exemplo, o Iberê Camargo é tão importante e o Chiró não é. O Chiró é tão importante quanto o Iberê Camargo. Ninguém vê. O Lerner, quando eu fiz a retrospectiva dele aqui no Passo das Artes, não tinha galeria, ninguém expunha. Todos os filhotes dele, Leda, Irã, Caetano de Almeida, Edgar de Souza, tudo bem de vida, galerias internacionais e o Nelson sem galeria, com 60 anos. Você percebe? Então, a nossa história precisa ser feita, o que para nós é um alento. Enfim, que maravilha, não é? Que maravilha. A gente tem muito o que fazer e temos mesmo. Não sei se você concorda, foi claro? Sim, perfeito. Mais perguntas? Oi, me chamo Josi, sou aluna aqui da cátedra. Eu fiquei curiosa quando você falou da situação da Bienal, essa história de ser muito esforço, muito trabalho, uma exposição muito grande e sem o reconhecimento devido, sem o público esperado. Se sempre foi assim, se teve algum momento mais diferente disso. E com a sua experiência nacional e internacional, você deslumbra algum tipo de alternativa? para isso? Olha, as grandes exposições estão em queda, porque elas padecem desse defeito aí. E elas são tão grandes, elas ficam dispersas, elas não são coesas. Então, dissolve-se a discussão naquela miríade de posições. De fato, fica uma coisa meio, vai ficando ralo. Então, por exemplo, as instituições que dão o tom da conversa são instituições pequenas. Aí você tem uma programação, você tem uma coisa pensada a longo prazo, você tem um programa onde você combina artistas que são referenciais com artistas que estão abrindo novos espaços e mostras gigantescas não conseguem fazer isso e não é do feitio delas. Elas são umas coisas mais carimáticas, elas são espetaculares. Você tem que lidar com isso, por exemplo. Então, você vai fazer o prédio da Benal. Para dar um exemplo do que é um prédio da Benal de São Paulo. Aquilo é exposição para um milhão de 700 mil pessoas, sei lá. Então, o que você faz? Você tem que colocar trabalhos carismáticos junto com trabalhos intimistas. Você tem que ser bem curado. No Brasil, a gente padecia, eu acho que melhorou muito, exposições mal curadas. Extremamente mal curadas é uma loucura, isso acontece. Por quê? Porque a gente não tem tradição. e não tem debate. Ou o debate fica confinado no meio acadêmico. Você tem duas revistas. Uma eu não vou nem contar, porque a das artes eu acho muito fraca. A Select é muito mais forte, muito mais criteriosa. Mas você precisaria discutir, debater isso. Vou falar de uma exposição, por exemplo, que era maravilhosa, por um lado, muito ruim de outro. Só para vocês acharem que era parcial, ela aconteceu no Tomiotaque. Era a exposição da coleção Zé Olimpio. O cara tem uma tremenda coleção. Chamou um curador de primeira água. A exposição, no meu ponto de vista, era uma mocharifada. Então eu fui perguntar para o Paulo, o que aconteceu? Porque isso deu um problema. Eu conheço o cara. Você não precisa conhecer, você chegava assim, Tunga, Valtercio, Sildo, Irã, uma sala só de pintura. Eu falei, o que aconteceu com esse cara? Esse cara não faz o negócio. Porque isso não se faz em uma exposição. Você conta uma história. A única sala pensada é aquela do Volpe, que era linda. Aí, bom, o Paulo também não quis abrir o jogo, porque é um bom japonês discreto. Mas aí, o que eu percebi foi o seguinte, teve tanta ingerência, e as obras chegaram no final das contas, tudo de última hora, e quando abria a caixa, a obra não estava restaurada, não dava para expor aquilo, que eu acho que o cara chegou uma hora e falou, deixa, vamos aqui juntar por partes e pronto. Você viu alguma crítica dessa? Não. Ninguém falou isso. A exposição da Pinacoteca, por exemplo, do Mauro Restif, excelente exposição. Qual é o problema dela? Excelente é um problema. Eu adoro o Rodrigo Moura, porque uma das coisas que me magoa é isso. Eu adoro, primeiro que eu adoro, eu gosto de gostar. Eu gosto de uma coisa boa, eu gosto de elogiar. O Ricardo me conhece, sabe o que eu elogio. Eu não passo um dia sem elogiar o Ricardo, por exemplo. Agora há pouco mesmo, eu elogio o Ricardo. Mas é uma coisa assim, você vai lá para a Inhotim. Rodrigo Moura fez trabalhos magníficos e não é só a disposição de juntar salas. Ele fez uma sala, uma última sala, quase antes da saída dele. Primeiro que ele fez aquela Cláudia do Jar. Isso já o coloca num panteão, porque ele não só fez a sala, ele selecionou todos os mais de 300 trabalhos, como ele conseguiu arrancar do Bernardo Paz daquele prédio. Portanto, ele tem todo o mérito do mundo. Talvez até seja o motivo dele ter saído de lá, o desgaste, porque aquilo custou uma fortuna. Mas ele tem... Nós devemos ao Rodrigo Moura grandemente a contribuição de ter dado visibilidade para a obra dessa mulher maravilhosa que é uma tremenda artista. E ele, mais do que Andujar, ou tanto quanto Andujar, ele pegou Guetta Bratesco, que é uma artista romena. Essa mulher está assim na crista da onda. Ele pegou quando ela não era ninguém, nunca conversei com ele sobre isso. Mas a mulher vendeu para a Inhotim coisas lindas. Você vê que são coisas de trabalho de 50 anos atrás, de trabalho de 1970 dela. Coisas incríveis. Agora, como é que uma artista romena se desfaz de joias da sua própria... Que eram trabalhos pessoais, que ela tinha na casa dela, porque ela não vendia, porque vai ser experimental e vanguardista na Romênia da ditadura. O cara estava roubado ali, era terrível, está certo? A mulher fez um belo trabalho. O cara foi lá e conseguiu convencer a mulher de colocar no Brasil. Você já pensou para um romeno o que é o Brasil? Ela falou assim, não, o Moma. Não, ela foi na dele. É um cara maravilhoso. Você vai na exposição do Mauro Restif, na primeira sala, está bem com aquelas pinturas, na segunda, para que diabos estão fazendo aquelas pinturas? Ele tirou a força do trabalho, o trabalho não precisa daquilo, é um tremendo fotógrafo. Aquela vida íntima que ele vai retratando, aquilo é sensacional. Você vê a mulher grávida, o pai velho no hospital, de repente tem a pintura de um nu. Dá vontade de você pegar aquela pintura e jogar fora. Aquilo não está ajudando em nada. Então, eu estou falando de um cara que pensa. É um cara que é uma exceção. Quer dizer, quando, no meu ponto de vista, é um erro, mas é de alto nível. Então, nós temos esse problema. E você precisa lidar com o do... Você vai num museu, você vai no Macba, por exemplo. No Macba, eu lembro que tinha uma grande retrospectiva do Dieter Rolf. Pegava um andar inteiro, tremendo artista. Exposição no térreo, eles esvaziaram a livraria e colocaram Thomas Richhorn. O cara conversava direto. Então, você precisa ver assim, qual é o programa de exposição? Na exposição, o que é que vem primeiro? Exposição, vou dar um exemplo. Eu estava mostrando um trabalho do... estava fazendo uma exposição sobre os anos 80, que, a meu ver, é uma exposição da qual eu me orgulho. Não quer dizer que ela seja boa, quer dizer que eu me orgulho. Mas eu posso estar equivocado de achar que ela era boa. Não quero ter essa pretensão. Aí, não sei se eu já contei isso para você, uma história linda. Porque tinha um trabalho do Zé Espanhol, um trabalho ótimo de um artista adorável. Aí, eu virei para o Zé e falei, Zé, esse teu trabalho é vertical ou ele é horizontal? Ele falou, é vertical. Eu falei, bom, deixa eu explicar de um outro modo. O seu trabalho está na classe econômica, na vertical. Se você me deixar montá-lo na horizontal, ele vai para a primeira classe. Ele falou, a Helena vive dizendo que esse trabalho funciona muito bem no horizontal. A Helena é a mulher dele. Vive dizendo. Aí, ele foi para a primeira classe. Exposição tem primeira classe. Tem classe econômica e tem econômica perto do banheiro. Então, você precisa ver como é que vai o trabalho. Você quer construir uma narrativa, com o que você começa? tem filmes que começam mal, tem filmes que são maravilhosos, tem filmes que só tem o começo bom, o resto escangalha tudo. Numa exposição muito grande, é muito difícil você calcular isto. Você precisa conviver no prédio. Então, quando eu falo, eu fiz de algum modo, a Penal de 81, 83, 96, 2002, é esse prédio, eu posso dizer para você que eu sei como é que funciona. O que precisa estar no meio? Mesmo assim, o Nuno Ramos ficou quase um piro no pires. agora aquela entrada com o Rodrigo Andrade, com o Coisa, aquele terreiro, funcionou, eu sei que funcionou. Tanto é que na Benal seguinte, o cara construiu uma praça ali e o sentido era mais ou menos o mesmo. O mesmo do quê? Dos terreiros que eu e o Moacirinho inventamos. Esses terreiros fomos nós que inventamos? Não. O Tiravanija, junto com o Albrecht, fez uma espécie de terreiro que foi um pavilhão no final do Arsenal, na Benal de Veneza. Agora o final do Arsenal é lugar que quando a pessoa chega está com a língua de fora, nem viu o trabalho. Nós colocamos no meio da exposição porque era uma Benal sobre política. Então é muito complicado fazer e muito complicado os elementos e você não vê nada disso na imprensa. Isso eu quero dizer. Se é um trabalho miserável para fazer tudo, costurar, chamar, relacionar e coisa e tal, o cara vem e pergunta quanto custou a Benal. Vai para o inferno, cara. Ou ele pega um artigo, vai e execra, porque ele coloca opiniões do tipo. Essa Bienal não ousa. Aquela Bienal do Oramas foi linda. Foi o oposto do que eu fiz. E, aliás, muito diferente do que eu acho que devo a ser uma Bienal. Mas foi linda. Ele falou assim, a gente precisa mostrar para o público que arte é processo. Arte é insistência, é obsessão. Então ele pega uma sala, Alair Gomes, e são 300 trabalhos. E é lindo. É lindo. Então você fala assim, não é o que eu faria. Que maravilha, que alguém faz, faz diferente. O estudo, você não tem isso no Brasil. É tudo opiniático. E as pessoas que vão... Você vai no curso de filosofia, aula de estética, passa alguma pintura? Não passa. É tudo aula de estética. Sem um quadro. Então é um país onde nós não temos essa formação. Basicamente, o ensino secundário não dá para nós aula de imagem. Você quer o quê? Então os cursos de história não dão aula sobre imagem. E quando entram com imagem ou com filme, é ilustrativo. Não mostra como a linguagem funciona, como é que ela se dá. Vai montar exposição sem esse background para vocês verem o que dá. Vai dar coisas superficiais, rasas. Então é legal você pegar um espaço. Por isso que o Tomy foi o melhor momento da minha vida. Porque eu fiquei 10, 12 anos fazendo exposição. Aquelas salas. Então você entende a sala. Você vai entendendo, você vai buscando, porque isso é estudo. Você vai percebendo a escala, que história você quer contar. Você entra, vai ver o quê primeiro? O que você vai ver por último? Você vai aprendendo com essas coisas. Eu nunca entrei em uma exposição fora do Brasil sem um caderninho quadriculado. E às vezes o cara tem a planta. Ele dá para você a planta. era um folder. Mas eu fazia e anotava a obra. E agora, inclusive, anoto e fotografo para saber tudo o que estava. Porque os caras não dão pontos sem nó, não pregam pregos sem estopa. Cada enxadada é uma minhoca. Sabe? Isso é muito criterioso. Aqui não é nada criterioso. Por isso que o trabalho do Rodrigo Moura é sensacional. Tem outros que sabem fazer exposição. Tem muita gente aqui boa. Mas tem um descompasso. Então, não tem fóruns de debate. Não tem discussão. Eu acho uma irresponsabilidade você produzir uma coisa com a Bienal e isso não ser tratado com dignamente. Porque artistas geniais. Então, fala assim, em 87 foi a Bienal do Kiefer. Quer saber quem estava do lado do Kiefer? Conelis. Conelis, se calhar, é maior que o Kiefer. Ele chegou 20 anos antes e ninguém nunca falou do Conelis. E em 87 eu quase não sabia quem era Conelis. Mas eu vi aquele trabalho e falei nossa, é que o outro é completamente carismático e também maravilhoso. Mas o Conelis é um tremendo artista. Não bota reparo. Por quê? Porque é artista rodo, artista granel. E aí acontece o seguinte, você tem uma página da Folha de São Paulo para emitir uma opinião. O que pode dar nisso? Evidentemente uma bobagem, né? Porque não dá tempo. É igual mesa redonda. Não sei vocês aqui que são alunos de cátedra. Mas eu não aceito mesa redonda porque eu tenho mais de três. Eu não aceito participar. Por quê? Porque o cara vai falar 15 minutos. Se ele fala 15 minutos, ele não prepara. Isso é básico. Se você monta o cara para falar meia hora, aí ele tem que preparar. Senão é pura carregação. Eu só não preparei esse negócio porque eu já dei essa aula várias vezes. Na verdade, eu dei essa aula estendida em cursos que eu dou aqui na FAO. Então, tenho todas essas informações na cabeça e também porque muita coisa vem da minha experiência. Eu fiz, inclusive, o livro de 50 anos da Bienal. Um livro que ficou inédito. Por causa do problema de um direito de imagem. Não, um livro lindo. Está pronto. Nos porões da Bienal. Há mais de 10 anos. Não, porque não pode. Porque senão você leva a um processo. Porque o livro já tinha sido rodado. O livro foi rodado, preparado, e aí tinha uma imagem que não conseguiram o direito autoral. Não pode soltar. Mais perguntas? Boa tarde. Sou o Eduardo, da Fundação Bienal. Aguinaldo, queria te fazer uma pergunta que, na verdade, nem sei o quão possível seria responder, mas, relendo alguns textos aqui para a aula, eu estava relendo um texto do Murilo Mendes que está justamente no catálogo da 50 vezes Bienal. Um texto que ele escreveu em 1951, onde ele fala justamente que, da Bienal que acabava de nascer naquele ano, duas coisas saltavam aos olhos dele. Um já era um embate, figurativismo e abstracionismo. E o outro era, segundo ele, a distância que separava os artistas brasileiros dos artistas do resto do mundo. Sobre essa questão, sobre esse embate entre essas duas detentes, ele falava que, claro, escrever no calor dos acontecimentos era impossível, como você, no ponto de vista histórico, dizer aonde era prematuro fazer qualquer aposta a esse respeito. Mas ele falava que, então, o ideal seria ver, no futuro, avaliar em que medida, segundo ele, palavras dele, o abstracionismo poderia aparelhar em significação humana e estética com figurativismo. Eu queria saber de você se esse debate fez sentido depois, se dá para discutir, se isso é uma coisa passiva de discutir hoje, se é necessário fazer esse debate. Porque ele mesmo, lá para frente no texto, ele mesmo dizia que encarava, um pouco até do modo como você falou, isso muito mais como algo que se complementava do que não via nisso uma anulação, como, claro, o momento era extremamente ideológico, como você falou, político, e é claro que esse debate era feito de um modo muito vigoroso, chegando às vias de fato, como você mencionou aí, os trabalhos da Araci. E outra pergunta, um pouco é isso, os artistas brasileiros, então, como você vê hoje a inserção deles, em que pese a gente continuar sendo um país periférico, e com essa, acho que a sua frase aqui, o meio é flácido, acho que é formidável, porque de fato é isso que se trata, lembrando também o que o Paulo Duarte escreveu lá atrás, sobre o papel da Bienal em discaipirinizar, a vida não é metrópole aqui nem em São Paulo, ele próprio é um cara muito engajado, havia participado do departamento, da Fundação Departamento de Cultura, era um homem político, um homem que tinha profissão, não era, para usar os termos lá do Sérgio Miceli, não era alguém que podia se dar o luxo de não ter profissão, como o Osvo de outros, mas então, ver que pé que estamos nisso, e por fim, tirando essas três grandes bienais, se você vê uma vitalidade nova em bienais que ocorrem fora dos centros hegemônicos, em outros países, lembrando, como de fato você falou do número de bienais, também não sei quantas tem, mas um dia eu vi alguém falando que se um crítico, um curador, enfim, hoje, quisesse passar em revista todas as bienais que existem hoje, passaria o ano viajando e não daria conta, provavelmente, delas. Então, acho que são essas questões. Bom, são muitas questões, Eduardo, eu te agradeço, vou tentar responder, talvez de trás para frente, do fim para o começo. Vou começar com esse dilema, nós somos pobres e não temos dinheiro para viajar, basicamente. Então, eu fico no impasse, eu viajo para a Bienal de Veneza e para a documenta de Cássio, aí eu vejo por atacado um monte de coisa que está acontecendo, porque os curadores dessas instituições viajam, ou eu vou para a Índia, vou para o Japão, não vou para o Japão, enfim, porque no Japão eu vou encontrar na Bienal de Veneza, mas na África eu não vou encontrar. Quem me manda para lá? A USP nunca me mandou para coisa nenhuma, muito pelo contrário, quando eu viajava para a Bienal de Veneza, a USP queria saber o que eu fui fazer lá. E se você não vai dar nenhuma palestra lá, o que você tem? Não te dá licença para você. E por isso mesmo, eu como tempo integral fui clandestino, nunca pedi afastamento para essas coisas. Porque é uma loucura, pesa, isso é na verdade o meu trabalho, o meu trabalho acontece dentro da academia, fora, o que eu faço além do meu trabalho, eu só faço isso. Então, como é que você faz para fazer essas viagens? Não é barato chegar lá, é muito difícil. Então, por isso que isso aumenta, isso cria um baita de um problema. A. B. A outra coisa é também deixar de ser tão profissiano e começar a melhorar a exibição dos nossos artistas, parar de se preocupar, existe uma loucura de querer estar no Museu de Arte Moderno em Nova Iorque. Eu tenho a maior irritação, acho esses caras completamente prepotentes, eles são de quinta, eles vêm para cá, querem o nosso dinheiro e mais, eles escolhem os artistas cujas obras eles querem e pedem para os bacanas aqui e comprem para que a gente tenha. Os bacanas querem estar no borde e compram para eles. Deviam ajudar os nossos museus, que estão mal arrumados, as artes visuais aqui continuam invisíveis, você só tem exposição temporária, você não tem exposição de acervo praticamente, então você não vê as coisas. Isso é muito problemático. Então isso é um problema logo de cara. Os artistas, nós temos artistas da mais alta qualidade e eu quero reforçar uma coisa, eu não concordo com você, nós não somos periféricos. Existem visões sobre periferia, acho que cultura não tem isso. Eu lembro de um texto do Brodsky que eu gosto muito, o Brodsky era um russo exilado, para quem não sabe disso, foi Nobel da literatura, um tremendo poeta, e ele comenta nos anos 80 num lindo texto sobre o Derek Walcott, dizendo assim, a periferia do império não é onde ele acaba, é onde ele se reinventa. Ah, e é muita cegueira e obtusidade não admitir que o melhor poeta de língua inglesa é o nativo de uma pequena ilha do Caribe, que é a ilha de Santa Lúcia, que era o Derek Walcott. Aí ele faz uma análise de alguns poemas do cara que são exuberantes e eu acredito plenamente nisso. Foi por isso que eu e o Calil puxamos a votação nesse prêmio do Itaú de 30 anos no véio. Era véio ou Silvio Meirelles? Eu chamei o Silvio Meirelles. Aí o Calil falou, eu estava pensando no véio, eu falei, você tem toda razão. O Silvio não precisa desse prêmio, o véio precisa desse prêmio. Então vamos cuidar bem do nosso caso aqui em vez de ficar com essa sede. Isso não é provincianismo. Cuidar da gente é uma atitude madura. É muito na linha do Paulo Emílio Salles Gomes. Eu prefiro o pior filme brasileiro ou o melhor filme francês. Porque o pior filme brasileiro fala de nós. Então precisamos saber quem somos nós. Está nesse sentido. A discussão que você coloca do Murilo Mendes ela não existe mais. Do meu ponto de vista, quer dizer, ele mesmo, quando ele alude, eu não conheço o texto, mas quando ele alude, se é isso que eu entendi do que você falou, que ambos talvez sejam complementares, eu acho que essa é a questão. Aqui no Brasil a coisa oscila, uma barbaridade. Goulart é altamente experimental e vai para o CPC. O Centro Popular de Cultura nos anos 60, no começo, era a volta ao realismo, mais valia, é a denúncia da classe operária, a situação. portanto, ele simplesmente abandona todos os concreto, o neoconcreto, os colegas dele, o Hélio, e tem posições, faz um excelente poema, ele é um excelente poeta. E aí ele fica, eu conversei com ele sobre isso. Eu lembro que a gente ia fazer comício, eu e o Vianinha, e não tinha ninguém, só uns garotos lá na praia, ele falava assim, em Vianinha, alguma coisa não está dando certo com isso aqui que a gente está fazendo. O trabalho tinha que comunicar, tinha que chegar no povo. Então, esse é o país que, por exemplo, o figurativismo seria, que é muito estreito e raso, mas Geraldo Vandré cantando com ditongo crescente, rima de ditongo crescente não existe, pergunta para o Murilo Mendes. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, bastados ou não, com pão, canhão, por favor, em poema, é alvar, é elementar, é raso, é primário. Como é que o cara faz uma guinada dessa, eu não consigo entender. E o abstrato seria tropicalismo, seria Caetano Veloso, seriam poemas mexendo com sintagmas, imagens incríveis, uma mistura, recuperando Oswald de Andrade. Então, tem ali uma força. Nos anos 70, simples, bom, a ditadura, então, não há debate. A prova é que os caras mais ousados inventam uma revista, porque não tem galeria que os represente, eles fazem a Malas Artes, que dura três números, se eu não me engano. Malas Artes foi bancado pelos paulistas, que era quem tinha dinheiro, metal leve, leia-se Mindlin, levado provavelmente a Sagrana, pelo Baravelli e pelo Zé Rezende, que eram os dois paulistas de um grupo que tinha tunga, silva e coisa de tal, banca uma revista linda, não dura nada, cinco anos depois, quatro, sai a parte do fogo que só dura um número, com esse mesmo bando, aí nos anos 80 vem a pintura. Nos anos 80 vem a pintura e toda uma geração que tinha saído dos anos 70 olha para a pintura com a maior desconfiança e quando olha para a pintura, olha uma pintura devidamente ancorada no passado e no passado abstrato. Estou me referindo à turma do Ronaldo Brito, do Rodrigo Naves, gente muito respeitável, do Patinho, Paulo Sérgio Duarte, que talvez seja o mais arejado, mas é incrível, eles têm um medo danado da figura. Eles só não deixam de fora o Jorginho Guilherme, porque era colega de classe do Ronaldo e esse era um culto, era um erudito. E o cara da figuração que eles salvam é o Iberê Camargo, eu nem sei bem por quê, porque, claro, o Iberê Camargo é um também artista, mas o resto não existe, tem que ser abstrato. Quer dizer, os Casas Sete que posteriormente vão se afastando desse grupo, mas vão nessa esteira. Você vê que todos eles são abstratos e quando entra na figura é uma figura citando o Gild ou é uma figura citando o Van Gogh, portanto, é uma figura toda ela referenciada na história da arte. E aqui em São Paulo era uma loucura, porque aqui em São Paulo tinha polícia, quer dizer, tinha, não, peraí, o que você está fazendo? Os caras da FAP nem entendiam muito bem essa conversa e por isso estavam indo muito melhor, na liberdade deles, Nikoli Chefe, porque os nossos amigos, que são gente que eu gosto, eu acho o Rodrigo brilhante, mas brilhante, talvez o cara que melhor escreva, mas tinha essa visão, acho assim, muito redutiva, muito, a meu ver, discriminando certas tendências, achando tudo muito superficial, com medo de cair na narrativa, com medo da figuração, portanto, cair na literatura, portanto, meio que se desviando da discussão da linguagem em favor do conteúdo. Eu entendo isso, mas não tem razão, porque você pode, evidentemente, outro dia, outro dia faz uns 10 anos, saiu um depoimento do Carlos Fajardo e perguntaram para ele, Carlos Fajardo, que eu adoro, o que não existe mais, o que caiu por terra dentro da história da produção contemporânea, o que não existe mais? Ele falou narrativa, não tem mais narrativa, mas é só o que tem é narrativa, ele está maluco, eu falei, Fajardo, de onde você tirou isso? Claro, está defendendo do ponto de vista dele, mas isso não está entendendo o que está acontecendo, não está enxergando ou simplesmente falando que isso não é bom, não é bom já de saída, de partida, mas tem muita coisa boa e assim como os FAP, dentro da escola de artes visuais do Parque Lage, tinha os caras que pintavam que já não estavam nessa linha da abstração, você vai fazer, por exemplo, Adriana Varejão, estava contando história, narrativa, ela sai do Parque Lage. Agora tem a turma do Basbaum, tem a turma do Eduardo Coimbra, Rosângela Renó, fazendo uma outra coisa, pensando novas mídias, pensando discussão de linguagem, pensando aquilo que depois seria tratado como arte relacional, outras variantes. Então, hoje em dia, essa discussão deixou de existir, mas essa discussão, o que se tem a discutir, o caráter ético, o que se tem a discutir, a potência como linguagem, a produção de sentido, isso continua valendo. Então, acho que certas discussões, elas de fato não fazem mais sentido, enquanto que outras não. Agora, aqui em São Paulo tinha, de fato, uma linhagem muito forte. Hoje, eu acho que isso acabou. E não vejo nenhum problema, não vejo contradição. Quer dizer, Paulo Pasto continua fazendo um trabalho excelente, mas fez uma exposição só de obra figurativa. Eu lembro que o Rodrigo Andrade, que eu expus na Bienal em 2010, era figurativo. e eu fui convidá-lo pela obra abstrata dele, que era aquelas pedaços de tinta. Fui tomar um café na cozinha e o cara tinha uma pintura figurativa. O que é isso aqui? Uma paisagem. Quase que com vergonha. Aí eu faço isso, eu gosto de fazer paisagem. Falei, cara, por que você não faz isso? Isso é... E o cara fez. Você viu no que que deu. Ele arrebentou a boca do balão, ele reinventou a paisagem aqui entre nós. Aqui entre nós. Então tem muita discussão, tem muito debate, a gente precisa... Agora, tem jovens artistas, aqui como em qualquer outro lugar do mundo, que vai atrás... Bom, que copiam trabalhos. Ou que pelo menos copiam tendência. É por aqui que eu quero e coisa e tal. Tem. Quem tem talento consegue fazer isso, porque isso é o começo de qualquer um, e ultrapassa essa condição. Quem não tem fica simplesmente imitando. Mas, o contato com o ambiente internacional faz os caras saberem que mentira tem perna curta, que não dá para blefar, que ele pode dançar daqui a pouco. Porque, nos Estados Unidos, eu já assisti isso. É muito sério o negócio da precedência. Os artistas são muito bem informados. Eles sabem o que está acontecendo. Se você quer ver, isso não é muito diferente do dentista que viaja para o Congresso para saber de novas ligas, para saber de novos equipamentos. Todo mundo na sua área tenta se atualizar. Nas artes plásticas, tem que ser isso. Deveria ser. E, quando não é assim, você vai lá, um artista que é figurativo, de qualquer maneira, Eric Fischel, que é um artista figurativo dos anos 80, ele fala assim, nos anos 70, quando eu estudei, ninguém estava interessado em pintura. Eu pintava sozinho porque eu gostava. Então, eu era lá, ninguém olhava para aquilo. Os meus professores só faltavam cuspir no que eu fazia. Segundo, o meu artista não era o Pollack. Eu estava muito mais interessado na carne. Então, eu olhava para o Hopper, olhava para o Bacon, especialmente o Bacon. Estava interessado, eu era na figuração do corpo. Porque eu tinha problemas pessoais que eu queria resolver. Então, você percebe? Aí, o cara vai olhar para os que trilharam um caminho com o qual ele tem afinidade e vai estudar. Então, isso é sério. Hoje em dia, o nosso meio tem muitos cuidados a serem tomados. Os artistas estão fazendo faculdade, estão fazendo pós-graduação agora. Isso pode ser muito perigoso. Por quê? Porque a USP, os mestrados e doutorados em poéticas visuais que tem pelo país, eles nascem com esse vício das ciências, das ciências biológicas, das ciências exatas. Então, o cara tem que escrever um texto como se o trabalho dele não fosse um pensamento. Tem que produzir e aqueles que vão julgar julgam isso. Então, você desloca o cara. O que eu perdi de artista, que nós perdemos de artista porque o cara entrou na faculdade, tem algo que você entende. O cara tem que sobreviver. Agora, tem modos e modos de se entrar. E eu entendo que o cara se perca. Não é fácil. Não é fácil. Mas ninguém disse que era fácil também. É muito interessante. Não sei se eu respondi as questões que você colocou, Eu ia perguntar sobre essa volta à pintura dos anos 80, mas você já falou sobre isso. Essa era mais... Se voltou para a figuração, mas você já falou sobre isso. Por exemplo, um artista que foi importante para os brasileiros, você tem duas tendências. Por exemplo, lembro que Luperts fez a cabeça de um Daniel Senise. Felipe Guston fez a cabeça de um Paulo Monteiro. Enfim, foram um dos artistas... Agora, a figuração no Guston é muito estranha. Então, você não pode... Não é exatamente uma pintura de contemplação do visível. Porque ele vem da história em quadrinho. Então, ele vem da história em quadrinho que tem um pé na caricatura. Ele vem do Crazy Cat, ele vem do Robert Crumb, ele vem de algumas obsessões infantis, como ele também vem do Piero della Francesca. E é isso que os caras ficaram siderados. Você vai ver, por exemplo, o Fábio Miguez de agora, ele está vendo o Piero della Francesca. E eu não sei se foi via o Paulo Cello, se não foi via também Guston. Então, isso é interessante. Por exemplo, quando você... Por que o Pop é respeitado? Porque quando o cara... Quando o Liechtenstein faz um Pato Donald à maneira expressionista, o Pato Donald não existe. está entendendo? Ele não é... Não é uma pintura figurativa. É uma pintura abstrada. O Mickey não existe. Você não vai encontrar o Mickey por aí. Então, é uma construção. História em quadrinho é uma baita de uma construção. Então, é muito legal. Então, tem esses caras. Então, de qualquer maneira, é abstraído. A força está na pincelada, está na imagem retorcida, encrespada pela massa de tinta, pelo gesto, como é que ela está resolvida no campo. São questões... Esses caras foram muito importantes. Na verdade, o contato dessa molecada com os mais velhos foi muito importante para que eles buscassem densidade no trabalho. Por exemplo, você vê um trabalho, vê a trajetória do Nuno Ramos. É muito impressionante. É muito culto. É muito erudito. É muito sólido naquela busca dele. Mas eu acho que eles superaram. Você pode ser figurativo? Claro que pode. Mas depende do que você faz com a figura. Porque se for para pintar lá a academia, então não tem nenhum valor. Bom, se não tiver mais pergunta, então a gente podia encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e dizer para o Agnaldo que, para variar, foi brilhante. Você é muito amigo de eu dizer isso. E eu queria dizer que o Agnaldo vai voltar. Eu não me lembro exatamente quando, mas ele vai voltar. 21 de novembro. 21 de novembro. Mas aí eu virei com o Emanuel Araújo e, portanto, ficarei quieto. Porque quando você fica perto do Emanuel, é o Emanuel quem fala. inclusive é interessante porque a grande exposição que o Emanuel fez, quem fez a curadoria foi o Agnaldo. Isso há uns 10 anos atrás. Acho que foi isso. Então, o Agnaldo fala isso do Emanuel, mas o Emanuel passa perto dele, dá uma ajoelhada. Pois sim. Isso é muito bom. Você está maluco. Não, mas ele ele não faz fisicamente, mas faz espiritualmente. Não me deu nenhum desenhinho, nenhum agravou. Já falei para ele, mas não, você não vai me dar nunca o presente? Falou, você não escolhe. Emanuel é demais, é sensacional. muito artista. Bom, então, eu queria dizer que eu acho que foi uma conversa muito boa, a gente viu o que é Bienal, mas viu também o que é o desenvolvimento da arte, viu tudo isso. Ele só não falou um pouco de uma coisa que ele não gosta muito de falar, mas que é a influência do mercado, no desenvolvimento da Bienal, por exemplo, como é que foi, etc., mas isso aí ele fala outro dia. Então, eu queria agradecer a todos e agradecer ao Agnaldo. Muito obrigado, então. Obrigado.